Muito em voga e nós vimos a oportunidade de aprofundar, deixar a equipe mais à par dessa discussão do que está acontecendo e de algum modo andar para e passo nesse tema para não esperar uma mudança, que alguma mudança se concretizasse e para depois a gente ter que estudar e eventualmente ver como seriam os repartimentos no âmbito da regulação sobre nossa responsabilidade. Ao mesmo tempo, em conversa com o Guilherme Velho, não está aqui, o presidente da PINI, está de férias, se não me engano, mas conversando com ele, como é que ele via a questão dessas alterações, dessas propostas. E aí o que ele havia me adiantado era que, particularmente na PINI, já estavam com estudos bastante avançados, tinha todo o interesse em apresentar para a gente. Falei, não, Guilherme, vamos tentar, além desse caso, unir o útil ao agradável. Juntar essa necessidade interna que a gente tem de conhecer, aproveitar e eventualmente chamar outras associações também para que a gente possa nivelar e tentar ter um discurso comum, um entendimento comum a respeito de um tema bastante complexo, que hoje também está em voga não só aqui no Brasil, mas, eu diria, na Europa também, no desenho do mercado europeu. A elaboração, o desenho de mecanismo de capacidade está muito em voga, esse debate também está muito em voga lá. Eu lembro também, e conversei com o Cristiano, o Cristiano também, e aí me lembro a fala do Barroso, quando você conversa com alguém do setor sobre mecanismo de capacidade, você juntar 20 pessoas em uma sala, que era a frase dele, saem 21 propostas diferentes, e 21 porque alguém no meio do caminho mudou de opinião. Eu falei, olha, então não adianta conversar em separado, tem que conversar junto, a gente compartilhar preocupações e tentar trazer, pelo menos, uma percepção comum nesse primeiro momento. A nossa preocupação aqui, ao longo dessa tarde de conversa aqui, de debate, é não só entender as questões ligadas ao longo prazo, a questão da contratação, e a gente sabe que tem um impacto muito grande na eventual proposta de ampliação do mercado livre, que a gente vai discutir aqui, mas também questões relativas ao curto prazo, a questão de você ter capacidade de algum modo compensar toda a variação, toda a variabilidade de geração que está sendo incorporada cada vez mais no nosso sistema. Então, essa geração flexível, ela tem que ter algum modo de ser compensado. Como é que você compensa? O Generation Adequacy, o conceito, não é só longo prazo, é curto, médio e longo prazo. Você tem que ter, atender toda a necessidade do sistema. Eventualmente, a gente tem que saber desenhar esses novos mercados, saber trabalhar esses fluxos de caixas, saber, eventualmente, levar essas propostas para serem entendidas por agentes financiadores, para que possam financiar esses empreendimentos e essas operações. Fim dessa pequena introdução aqui, eu gostaria de passar a palavra aqui para a Braj, que é o primeiro a apresentar aqui. Doutor Flávio Neiva, fique à vontade aqui para fazer a sua introdução e a sua apresentação e para a sua associação. Obrigado. Bom, Cristiano, a gente gostaria de parabenizar aí a iniciativa sua e da ANEL de antecipar o debate dessa questão de separação de laços da energia, que compõe todo um arcabouço de modificação, de aprimoramento do setor, em que a Braj está profundamente envolvida e preocupada, haja vista aí as questões do GSF e do MRE. Nesse ano, agora, nós definitivamente demos um grito de basta na questão do MRE, porque o MRE, como ele foi concebido de compartilhamento de risco hidrológico entre os geradores hidreléticos, estava sendo um local, um ambiente, onde estava sendo não liquidação das diferenças, como é o PLD, preço de liquidação das diferenças, mas sim de remuneração de ativo. Ali encontrava todo o investimento das energias alternativas, a remuneração de seus ativos, porque não são usinas despachadas, elas simplesmente geram, deslocam e recebem a PLD. Quando, na verdade, quando uma hidrelétrica desloca uma outra, recebe, por exemplo, R$ 11,00, mutuamente, nessa compensação, tem uma energia de outra fonte, importação, reserva, o que for, e passa a receber PLD de quem? Das hidrelétricas, que não tem nada, eventualmente, não tem nada a ver com a questão, que pode ser, por exemplo, uma insuficiência de oferta frente à demanda. Se você tiver uma insuficiência de oferta de geração frente à demanda, você tem essa ocorrência. Então, isso é uma preocupação profunda nossa, do MRE, de restabelecer essa questão, mas também passa por estudos dessa natureza, e realmente nós temos uma apresentação a ser feita aqui com o Luiz Laércio, que é o coordenador do nosso grupo especial de regras de mercado. Então, eu peço ao Luiz Laércio, por favor, Luiz. Obrigado, Flávio. Queria cumprimentar, então, o Cristiano, o Júlio, o Ricardo, das superintendências, em nome de quem cumprimento todos os colegas das superintendências da ANEL envolvidas, presidentes de associação, diretores, colegas. É um prazer aqui, então, a gente poder fazer, trazer as nossas considerações iniciais, preliminares sobre esse assunto. Bom, vamos passando. É aqui? Oh, beleza. Bom, então, a gente não poderia deixar de ressalvar, inicialmente, que as considerações que a gente está trazendo aqui decorrem de discussões preliminares travadas na associação, particularmente no nosso grupo técnico. A gente ainda não tem, vamos dizer, um material robusto sobre o assunto divulgado, muito menos oficial, que a gente conhece alguma literatura técnica sobre o tema. Então, as considerações que a gente trará aqui, elas possuem caráter preliminar e, naturalmente, elas poderão ser ajustadas ao longo do tempo com abertura de canais de diálogo, como esse aqui, e iniciativas mais concretas que a gente possa observar. Bom, e a gente começa só apresentando um quadrinho de temas que consideramos indissociáveis entre si e correlatos. No centro de tudo, a gente está falando o que se fala e o que se pede, aparentemente, de uma forma consensual no mercado, seria a ampliação da liberdade no setor elétrico, a ampliação da liberdade de comprar, de pagar, de consumir, de escolher. Então, isso passa pela ampliação do mercado livre. A ampliação do mercado livre tem relação com a questão da previsibilidade da formação de preço, ou seja, ali as setas possuem algum sentido, quando elas são com sentido duplo e quando são com sentido único. Então, a previsibilidade da formação de preço, a gente diria que é uma condição que parece relevante para você ter uma ampliação do mercado livre mais robusta. Ampliar mercado livre implica em você ter alguma fórmula regulatória e de mercado que garanta a financiabilidade da expansão, que a gente sabe hoje é praticamente, na sua integralidade, ancorada no mercado regulado. Risco hidrológico. A gente tem percebido que risco hidrológico tem sido um tema de rotina no setor. A gente achou que poderia ter solucionado, de alguma forma, em 2015, 2016, esse assunto. A gente viu que não, tivemos uma solução parcial, foi possível à época, e a gente está aí trabalhando para tentar algo mais definitivo. Tratamento dos contratos legados. É uma decorrência natural da ampliação do mercado livre. Deve ser dado um tratamento. A questão dos incentivos a fontes específicas, como colocá-las ou não, impede igualdade num mercado cada vez mais competitivo e aberto. Qual seria, se for o caso, a intenção, vamos dizer, governamental, política de Estado, de conceder incentivos a alguma fonte, qual seria a forma mais eficaz de fazê-lo? Comercialização varejista. Então, quando a gente fala de ampliação do mercado livre, cada vez mais a abertura dos limites de elegibilidade para o consumo, parece inevitável que essa figura de alguém, de algum agente agregador, surja e a gente equacione, vamos dizer, alguns obstáculos que estão aí dificultando a disparada desse tipo de agente, porque seria, nos parece inevitável. E aí a gente chega na separação de lastro e energia aqui, que é um dos temas que a gente enxerga nessas discussões de que temos participado, possui relação com a financiabilidade da expansão, com a ampliação do mercado livre, com regulamentação das regras de remuneração da distribuidora, nesse novo eventual contexto. Então, são temas que, a nosso ver, não poderiam, e essa é a mensagem, não poderiam passar despercebidos quando falamos de separação de lastro e energia. Então, a nossa visão, falar de separação de lastro e energia, significa falar também de diversos outros assuntos, falar de forma coerente, falar de forma simultânea, para que a gente tenha um, vamos dizer, um arcabouço setorial que feche em si, que fale um tema com o outro, tenha uma coerência global. Então, essa seria uma mensagem inicial. Aqui, até para a gente poder trazer para vocês as nossas primeiras impressões, a gente fez algumas reuniões, teve acesso a um material produzido por uma consultora importante do setor, contratado pela Bracel, que todos aqui devem, muitos devem conhecer. Convidamos a própria Bracel a fazer uma palestra para a gente sobre esse trabalho, sobre o tema. Aqui, a gente só, então, reproduz o que seria o quadro de contratos legados que hoje existem no sistema, os contratos de energia nova, Itaipu, Proinfa, os bilaterais, Itaipu, uma variável importante aqui em 2023 para 2024, essa energia eventualmente sendo liberada ao mercado, cotas, e a observação de que o cronograma de migração, de abertura do mercado, deveria considerar, não apenas, deveria considerar esses contratos legados, parece-nos que devem considerar também novos contratos a serem celebrados no ACR, a gente não consegue acreditar na melhor das hipóteses que a gente deixe de ter, de imediato, leilões para o mercado regulado, parece que em 2017, ou mesmo em 2018, parece inevitável ainda, talvez, a realização de leilões nos moldes atuais, regulatórios, então, enfim, esse cronograma de migração, ele deve considerar esses novos contratos a serem celebrados no ACR, que serão novos contratos legados, e o equacionamento, como a gente colocou no início, ou a solução, se possível, ou pelo menos o equacionamento da solução dos temas todos correlados. Então, é sempre nessa linha de que você não consegue dar uma solução específica para um tema sem tratar de todos os outros. Bom, aqui é mais uma figura desse trabalho, uma proposta lá de cronograma de abertura, que a gente não precisa colocar, mas um ponto que, então, a gente já traz conceitual a respeito da ampliação do mercado livre, que a gente sabe que hoje a expansão do sistema é basicamente ancorada no mercado regulado, enfim, vivendo de sobras de energia do mercado regulado, com basicamente usinas que são quase integralmente contratadas no mercado regulado, e uma pequena parcela liberada para o mercado livre, tipicamente contratada com os próprios acionistas, com contratos de longo prazo para viabilização de financiamento. Então, nesse modelo de ampliação do mercado livre, ele deve estar garantido por regras e condições de mercado que garantam a expansão do sistema. Então, esse deve ser um norte a ser perseguido. Ou seja, vamos ampliar o mercado, mas vamos ter responsabilidade para garantir a expansão sustentável do setor elétrico com viabilização dos project findings. Então, essa seria, vamos dizer, uma condição relevante para que a gente possa caminhar no sentido da liberação do mercado. E necessidade de equacionamento de temas correlatos, relevantes, a gente destaca ali a questão do processo de formação de preço. Então, seja aperfeiçoando os modelos computacionais ou, talvez, como talvez se deseja, seja também alguma meta a ser perseguida em algum momento, a liberação desse processo de formação de preço via mercado, preço é uma variável relevante para a gente poder ampliar o nosso mercado. Ou seja, como a gente está hoje, parece que as experiências que a gente vem vivendo a cada dia vão confirmando, vão reforçando essa impressão de como está, não dá para ficar. Então, parece-nos que a gente precisa de algum processo de formação de preço mais robusto e que seja mais aderente à lógica de mercado. Bom, ainda sobre a ampliação do mercado livre, a gente enxerga a necessidade de regras claras e ágeis sobre cancelamento de registros de contratos, corte e religação de fornecimento de energia. Então, aqui a gente sabe, há muita dificuldade de natureza jurídica, juridicional, junto ao poder mesmo judiciário, ministério público se envolvendo e criando dificuldade para o tratamento de agentes, eventualmente, que não honram com seus compromissos. E isso é um problema hoje. Quando a gente fala, então, de ampliação do mercado, a figura do varejista, a gente vê um risco relevante que ainda, talvez, não esteja devidamente tratado. Não só estamos falando do, vamos dizer, do cancelamento do registro do contrato, como no limite, o próprio corte do fornecimento do consumidor. Troca de medidores, não deixa de ser um tema que também deve ser observado, então, ela deve ser realizada gradativamente, de acordo com a possibilidade dos fabricantes e das distribuidoras efetuarem as substituições de equipamentos, sendo esses custos suportados pelos consumidores que solicitarem a migração, desde que esses custos, considerando que esses custos não se tornem uma relevante barreira de entrada. Também vemos como uma ação prudente nesse processo de ampliação do mercado livre, a promoção de campanhas de informação e, sobretudo, conscientização dos consumidores, dos novos consumidores que se tornarão elegíveis a esse mercado, dos riscos envolvidos e das consequências decorrentes da má gestão comercial. Então, simplesmente, um dispositivo legal alterando lá os marcos e os limites de elegibilidade, a nosso ver, não seria suficiente. Então, caberiam aí campanhas de informação promovidas não só pelo governo, pela ANEL, mas pelo próprio mercado, e diria especialmente pelo próprio mercado, campanhas de informação e conscientização dos consumidores. Não estamos falando de um produto qualquer, a energia elétrica, então, há que se ter um grau de responsabilidade e conscientização desses consumidores nesse processo de abertura. Vemos entrando também na questão do mercado livre que diversas variáveis fora da capacidade de controle regulatório afetam a quantidade de contratos legados a serem administrados. Então, não se possui muito controle sobre a taxa de crescimento do mercado. Você faz uma simulação, você projeta alguma coisa, a única coisa que você tem certeza é que aquilo vai ter algum desvio. O próprio nível de não adesão ao OCL, ou seja, o tamanho do mercado residual, sabe-se que, por exemplo, nos Estados Unidos, pelo menos no consumidor residual, há um percentual da ordem de dois terços que prefere na América, vamos dizer que é um país vocacionado para a liberdade, dois terços dos consumidores residenciais acabam não migrando para o mercado livre. Então, a gente não sabe como isso vai ser. Então, essa é uma variável que a gente não tem muito controle. penetração da geração distribuída também não se tem muito controle do timing dessa evolução, dessa cada vez mais relevante fonte de geração. Enfim, então, nesse contexto de desconhecimento de inúmeras variáveis que afetam, que podem afetar esse cronograma ótimo de abertura, a gente entende que a descotização das usinas hidrelétricas prorrogadas ou licitadas parece ser uma das únicas, se não, talvez, a única ferramenta regulatória de que se tem em mãos hoje disponível a ser calibrada, a ser calibrada na medida da necessidade, na medida da evolução dessas variáveis progressivamente para que a gente tenha uma possibilidade de evolução do cronograma de migração de forma equilibrada, de acordo com, observando contratos legados, sobras, déficits, então, parece-nos que a descotização é uma ferramenta regulatória de que se dispõe, que se pode controlar nesse sentido. Bom, entrando um pouquinho mais, então, na questão da separação de lastro e energia, que é o tema mais específico, objeto dessa nossa reunião, o primeiro ponto que a gente chama atenção é que, pelo menos, nos modelos que a gente estudou, chama atenção o fato de que estaria se criando algo que hoje não existe, a despeito de uma, talvez, um pensamento mais intuitivo de que a gente estaria, vamos dizer, abrindo o mercado, enfim, tornando as relações econômicas, a formação das relações econômicas de forma mais livre, o que a gente pode estar fazendo é criando uma dependência adicional de processos públicos centralizados, ou seja, o agente para comercialização de energia ou de lastro, no caso, talvez, de lastro, ele passe a depender de cronogramas de leilões públicos, definidos pelo poder concedente, que hoje só existem no ACR. Então, parte da renda de um gerador hidrelétrico, de um gerador termoelétrico, enfim, parte da renda de um gerador que hoje pode ser obtida livremente no mercado livre, passaria a depender de processos públicos, ponto. isso não é nenhuma por hora uma crítica, um sentido positivo ou negativo, é apenas uma observação. Entendemos que a precificação do lastro, ela deve ser bastante cuidadosa sob pena de inviabilização dos novos empreendimentos. Então, como se daria a precificação do lastro? No nosso entendimento, em discussões preliminares, entendemos que, na teoria, num processo competitivo, em que você tenha realmente alguma competição, os preços de lastro tenderiam a convergir para aqueles preços que viabilizassem receitas não recuperáveis no mercado de energia. Essa, pelo menos, a teoria assim dispõe. Bom, então, a percepção dos geradores da receita não recuperável no mercado, nesse novo mercado em que haveria uma desobrigação de compra de energia, é algo a se pensar, se ela se elevaria ou se ela se manteria como é hoje. E os financiadores? Então, como que os financiadores de novos empreendimentos perceberiam a necessidade de receita nesses leilões de lastro como compensação de receita que os geradores não mais, não lograriam obter, recuperar no mercado livre. A gente, sempre que fala de separação de lastro e energia, pelo menos, o nosso entendimento é que, ao você obrigar o consumidor a comprar o lastro, o produto lastro, você o está desobrigando, em certa medida, de comprar o produto energia, tal como hoje conhecemos, misturado as duas funções. Então, a gente sabe que um gerador ou um comprador, ele compra a energia motivado por, basicamente, duas regras regulatórias. Uma regra regulatória, que é a questão das penalidades, ele precisa estar 100% respaldado por contratos e uma questão, simplesmente, de proteção de risco financeiro. Então, o consumidor compra a energia para se proteger da incerteza e volatilidade dos preços de curto prazo, a travar, de certa forma, o seu risco. Na medida em que a compra prévia de lastro ou eximiria da obrigação de compra de lá de energia, fica a pergunta, como seria, como se daria, vamos dizer, como que esse consumidor se estimularia, como afetaria o estímulo, o incentivo desse consumidor a comprar energia, especialmente no médio e longo prazo. Então, é uma preocupação inicial nossa quanto às consequências da separação de lastro à energia no apetite, no incentivo à compra de energia por consumidores, no médio, especialmente no médio e longo prazo. E a gente, pelo que pode depreender de estudos, parece que a receita proveniente desses limões de lastro seria apenas uma pequena parte da receita necessária para a remuneração dos empreendimentos. Então, essa fica como um ponto de atenção a nosso ver. Também enxergamos necessidade nesse novo modelo e até aproveitando essa eventual reforma comercial, separação de lastro à energia, necessidade de remuneração de atributos técnicos, seja em leilões, nos próprios leilões de lastro, como um produto, como, vamos dizer, um preço adicional a se considerar nos lances dos empreendedores, seja em leilões próprios, leilões próprios de produtos técnicos e físicos, como confiabilidade, capacidade de atendimento à ponta, capacidade de regulação de tensão e frequência, despachabilidade, contribuição para redução de perdas, etc. Então, também enxergamos necessidade nesse eventual novo modelo em que você pelo menos trata sob o ponto de vista do lastro todos os geradores sob uma mesma base comum, enquanto que eles agregam de segurança na questão do suprimento ou adequabilidade, como você tem falado, é importante nesse ambiente que você também os diferencie nas suas capacidades de prover alguns recursos ao sistema. Bom, falamos aqui, deixamos agora de forma um pouquinho mais explícita, que a desobrigação de compra de energia, que, mais uma vez, estamos entendendo, se estivermos equivocados, acho que é oportunidade para a gente ouvir opiniões contrárias, mas que entendemos que seria uma consequência regulatória natural da separação de lastro e energia, a desobrigação de compra de energia para a cobertura integral do consumo, deve ser seguida de regras claras e eficientes de incentivo penalização na gestão da comercialização de energia pelas distribuidoras. Ora, seria fácil demais uma distribuidora que ainda tem de atender os consumidores cativos que ainda não podem migrar ou que, no futuro, podem, mas preferem continuar cativos seria simples elas terem uma estratégia de comercialização pouco avessa a risco, deixar para comprar tudo no curto prazo ao preço que for e ter a garantia de repasse. Então, a gente entende que, nesse novo modelo de desobrigação de compra e manutenção de um mercado cativo que ainda será, e por bom tempo, como a gente vê os estudos, a principal ainda, talvez, fonte de receita do setor, é importante que as distribuidoras tenham regras claras, diferentes das que temos hoje, de incentivo e penalização na gestão dessa compra de energia. ou seja, alguma regra que, de certa forma, incentive a contratação prudente, a contratação preferencialmente com antecedência, com médio e longo prazo. Então, entendemos que esse é um ponto relevante nessa discussão. Bom, também vemos como relevante a necessidade de um tratamento cuidadoso de um período de transição. Então, quando a gente fala de separação de lastro e energia, estamos falando de leilões de lastro. O que se pensa? São leilões inicialmente de novos empreendimentos ou, eventualmente, já em 2018, por exemplo, você promoveria a separação? Se você está falando de leilões de novos empreendimentos, a gente está falando de um modelo, vamos dizer, que entraria para, que passaria a ser válido lá em 2023, 2024. Como fica esse período até lá? Ou já se pensa em 2018, por exemplo, já promover leilões de lastro com geradores existentes? Então, essas são perguntas relevantes. De qualquer forma, entendemos que esse cronograma e, principalmente, a modulação da desobrigação de compra de energia para a cobertura do consumo deve ser pensada, então, evitando o risco de rupturas no modelo comercial vigente e perda da capacidade de geração de receita dos geradores existentes. Hoje, gerador existente, como a gente colocou, ele vende energia porque ele sabe que o consumidor, ele não é obrigado a vender, mas o consumidor é obrigado a comprar em nome da segurança de suprimento, assim que o nosso sistema, a segurança de suprimento é garantida hoje e isso, de certa forma, garante aos geradores de energia uma fonte relativamente mais estável, previsível de fonte de receita. na medida em que você desobriga o consumidor da compra de energia, a gente se pergunta se isso não pode de uma forma pouco cuidadosa afetar a capacidade de geração de receita dos geradores existentes. Então, essa é uma pergunta que se faz e que deve ser bem pensada, bem trabalhada e que está associada a esse período de transição. também consideramos fundamental, mais que fundamental, absolutamente inevitável, eu acho que tudo que a gente falar aqui, toda teoria que for discorrida sobre o assunto pode ser em vão se as instituições potencialmente financiadoras do setor elétrico não abarcarem, não abraçarem a causa. pouco adiantará a gente estabelecer um marco regulatório separando lastro e energia, criando então os leilões exclusivamente de lastro e jogando os empreendedores para o mercado desde da concorrência, desde o leilão, se as instituições potencialmente financiadoras de uma certa forma não enxergarem atratividade suficiente nesse modelo. A gente sabe que hoje os contratos que elas, as outorgas que elas financiam obtêm contratos de 30 anos, contratos que são comercializados com um pool de distribuidoras, um crédito praticamente garantido, problemas existem, mas são problemas pontuais com indexação à inflação. Então, nesse momento em que o gerador novo se veria sem essa garantia, ele passa a ter uma percepção de risco diferenciada e principalmente o financiador também. Então, hoje o financiador, a gente sabe disso, o BNDES até então era ou até ainda é o agente praticamente exclusivo de financiamento do setor elétrico, ele precifica pesadamente a energia descontratada. Ele considera essa energia vale no máximo o PLD mínimo. Como então isso pode acontecer aqui? Então, o que, é claro, aí a gente fala de taxas de juros, de financiamento, eventualmente a partir de 2018 com a TLP caminhando para patamares mais de mercado, então abrindo a possibilidade de concorrência e maior participação de outras instituições de financiamento. Tudo isso colabora, mitiga esse risco, mas essa é uma pergunta que se coloca, por isso nos parece que uma eventual medida provisória ou um projeto de lei, enfim, algum dispositivo legal que venha promover a possibilidade ou impedir a amarra hoje existente para esse tipo de leilão, não seria prudente que ela fosse taxativa e afastasse por completo a possibilidade de ainda se fazer leilões nos moldes atuais, porque seria talvez pouco prudente o setor passar a apostar todas as fistas em leilões com resultados ainda não muito conhecidos, especialmente em função das dificuldades de viabilização de Project Finance nesse novo modelo. Por fim, consideramos que seria conveniente a criação pelo governo e especialmente o próprio mercado de mecanismos facilitadores, usando uma expressão que tem sido usada para a contratação de energia. Então, o gerador vai para um leilão, ele contrata lasco e ele precisaria, então, talvez, de mecanismos facilitadores para a contratação da energia e complementação da receita, seja por intermédio de pool de comercializadores, como já conhecemos algumas propostas na praça, bolsas de energia, leilões de curto prazo para usinas termoelétricas e consideramos, por fim, fundamental para o sucesso da separação de laxa e energia e, antes disso, para a ampliação do mercado livre, o aperfeiçoamento do processo de formação de preço, como a gente colocou no início, garantindo-se essencialmente maior previsibilidade, seja aprimorando, a gente seguir aprimorando dos modelos computacionais, o que parece não ser uma, não se constituir numa saída que seja confortável no longo prazo, que seja definitiva, ou seja, garantindo que efetivamente os preços sejam, em algum momento, formados por lógica de oferta de preços. E, nesse contexto também de separação de laxo de energia, em que o gerador iria para esses leilões competir por alguma receita associada ao lastro que agrega ao sistema e ele partiria, então, para o mercado para a colocação da sua energia, entendemos que a definição do PLD mínimo talvez seja adequada a essa nova realidade, talvez a redefinição do que hoje conhecemos como PLD mínimo. seria o PLD mínimo atual, a forma como ele é calculado, adequada a essa nova condição de separação de laxo de energia? É uma pergunta que a gente coloca. Então, essas são, agradecendo aqui a atenção, as considerações preliminares que a gente tinha a trazer sobre o tema. Obrigado, Luiz Laércio, excelente apresentação. a ideia é abrir um espaço para perguntas. Eu colocaria o seguinte ponto a respeito da apresentação que você acabou de fazer. Eu, particularmente, imaginado que, quando a gente fala em separação de laxo e energia aqui, a gente estava pensando em algum mecanismo, claro, existem diversos mecanismos de capacidade, de remuneração de capacidade, alguma coisa semelhante com o ICAP que a gente tem no PGM, que é basicamente que você tem um requisito de garantia física e você diz, olha, de forma manatória, os consumidores têm que comprar esse requisito daqui para atendimento de carga. Teria algum número, poderia ser uma garantia física de potência ou o que seja, você vai ter uma obrigação de contratação. E aí, você teria dois produtos, uma obrigação de compra de um produto de capacidade, um selo, uma garantia física de potência que ia ser vendida, uma garantia física de energia S que a gente usa, a ser licitado, você gerando a receita do investimento vindo de dois fluxos com perfis diferentes, licitadas e eventualmente permitindo, claro, você não vai vender pelo menos a energia vendida num esquema desse, ela tenderia a ser mais baixa. Você não vai ter, aumentar demais a receita, mas você equilibraria a receita em dois componentes. e tendo dois componentes, você eventualmente poderia deixar, esse aqui vai ser livremente negociado e esse aqui, esse componente de capacidade vai ser dividido pelo mercado de uma forma compulsória, tendo uma participação de livre e cativo mais equânime, de modo a dar sustentabilidade para um processo de migração já em maior escala sem ter prejuízo para os critérios de expansão. Eu não sei se vocês aprofundaram, vocês visualizaram algo nesses moldes. Quando a gente fala de capacidade, a gente não viu muito, não conseguiu ver muita diferença se você vai fazer um leilão de capacidade pensando no conceito de, por exemplo, garantia física de potência ou mesmo o leilão de capacidade de energia, garantia física. Eu acho que é uma renda de uma certa forma, é um valor, é um valor econômico associado à contribuição daquele empreendimento para a segurança do suprimento. Então, não nos pareceu muito relevante se esse volume financeiro estaria associado à potência ou à garantia física. A gente, num primeiro momento, imaginou que seria, poderia ser um lastro de energia, uma garantia física de energia a ser remunerada como lastro. adicionalmente a isso, você atribuindo valores nesse próprio leilão aos atributos técnicos para poder diferenciar aquele determinado empreendimento que oferta ponta, que garante oferta de controle primário e secundário de frequência e tensão, despachabilidade. Você, por exemplo, um leilão, você atribui um valor previamente a esses produtos e você cria uma espécie de um ICB a diferenciar as fontes, colocá-las todas num mesmo patamar. Ou você faz leilões exclusivos de atributos, de oferta de atributos por esses empreendimentos, mas tudo isso estaria na componente lastro, segurança. E a energia desse empreendimento, garantia física dele, a gente entendeu que ela estaria, então, disponível para o mercado. E aí que, disponível mesmo para um mercado que estaria desobrigado de comprar essa energia, na medida em que ele já estaria pagando por esse lastro. Ou, pelo menos, na parcela do mercado que já está pagando por esse lastro, seria uma parcela desobrigada de compra de lastro. Pelo menos, foi como a gente enxergou inicialmente. Eu até indagaria, perguntando, mas eu indagaria todos o seguinte, não estaríamos com essa solução, embora seja extremamente atrativa, prejudicando um pouco a obtenção de receita para um empreendimento novo, principalmente, que deve ter uma receita imprevisível para todo o horizonte de 30 anos, exatamente para a financiabilidade. Porque você, mesmo disso, estaria, nas ideias que estão aí postas, tem uma fonte de receita no lastro, que há até uma confusão, esse lastro, antigamente, era uma tarifa binômia, que cobra-se pelos megawatts da capacidade da usina e da energia. Separadamente, ali, você obtém. Muito antigo isso. Ou, então, é lastro mesmo de garantia física em megawatt médio, e esse lastro e também a fonte de receita pela energia vendida que não estaria ligada ao lado. Aí, estaria enfraquecendo um pouco, se é que a gente pode estar errados, mas que estaria comprometendo exatamente o que é muito difícil, que é a atratividade do financiamento. De fato, é um desafio para, em termos de financiamento, você trabalhar, o Banco Financiador BNDES, por exemplo, teria que trabalhar avaliando dois fluxos de caixa com dois perfis de risco distintos. Então, imagino que seja um pouco mais complexo mesmo. A questão é o que é que se deseja e qual o benefício que você obtém com essa alteração. Mas, eu não queria monopolizar o debate. Tem mais questionamento, os colegas da SRG e da SRM têm algum ponto? Julio, por favor. Só um comentário primeiro sobre essa questão de financiar ou não. Hoje, a gente já tem uma situação similar quando o empreendimento vende uma parte no regulado e uma parte no livre. Então, talvez não seja tão grave essa questão. Mas, a pensar, a minha dúvida é o seguinte, é sobre aquela questão de centralizar por meio de um leilão, por exemplo, a venda do lastro, considerando que vão haver duas receitas, uma de lastro e uma de energia. Assim sendo, comparando com o que temos hoje, quando a EPE pega basicamente o custo da usina, coloca a partir daí um preço teto e vai para o leilão, como que seria o preço teto de um eventual leilão centralizado ao separar o quanto seria arrecadado pelo lastro e o quanto seria arrecadado pela energia? Porque teria que haver uma arbitragem, alguma coisa do tipo, para garantir que tenha arrecadação razoável, para não causar um problema de garantir todo o financiamento e a recuperação do custo pelo lastro e pela energia, fica simplesmente uma arrecadação adicional, o que levaria a um aumento no custo da energia e aí do setor inteiro. Então, vocês chegaram a pensar em como seria esse leilão centralizado, como que isso seria feito, uma vez que a gente está leiloando um pedaço do recebível que vai ser feito e qual seria esse pedaço. não teria que ser arbitrado de alguma forma? Boa pergunta. Boa pergunta. Com o conhecimento que a gente tem de literatura técnica sobre o assunto e realmente é pouco, o que a gente vê é o seguinte, se supondo mantidas as condições de mercado, se os consumidores continuarem propensos de uma certa forma a comprar energia, mesmo desobrigados a fazê-lo nesse novo modelo, porque esse é o ponto de incerteza, eles deixariam de ser obrigados a comprar energia. Se eles continuassem propensos a comprar energia, se tudo ficasse igual, eu teria, qualquer coisa de lastro seria extra. Só que, não nos parece factível, qualquer coisa que eu tivesse no lastro, se eu achasse que eu continuaria vendendo a energia nas mesmas condições, aos mesmos preços, aos mesmos compradores, teoricamente, o que eu conseguir antes garantir como receita fixa seria algum adicional. O que ocorre é que, aí a teoria fala do tal do missing money, do dinheiro que você realmente não consegue recuperar no mercado de energia, especialmente nesse novo mercado de energia, nesse novo mercado de energia, em que o comprador não teria a obrigação de cobertura contratual do consumo, que ele só compraria energia para mitigação de risco de preço, e não mais de lastro, porque ele já estaria pagando pelo lastro. Então, essa é uma preocupação. Ou seja, talvez a percepção desse missing money pelo gerador no mercado, ela se amplie de uma certa forma e você tenha de ter, então, uma remuneração adequada e suficiente nesse leilão de lastro para que a equação feche. Fazer mais uma pergunta. Aproveitar. Tem uns cinco minutos aqui ainda para a próxima. Você falou, Luiz Aécio, da eventual revisão do nosso modelo de formação de preço para, ao invés de, pelo que eu entendi, deixar, saindo desse paradigma de formação de preço baseado em custo, uma proposta onde você tenha os agentes declarando a sua propensão a participar da operação do mercado. um ponto que é sempre arguído é, olha, como é que fica a questão da coordenação da operação das cascatas, a questão da coordenação da operação do valor da água no tempo, que teria de ser feito. O que a gente tem, o que está sendo sinalizado, a CCE, o INES, o EPE, é muito no sentido de, olha, vamos ter um novo modelo, mas é muito similar ao que a gente tem, mas com uma qualidade de representação aprimorada, representando, eventualmente, fontes não controláveis, como eólica, solar, e já representado no modelo, no horizonte aqui de tempo 3 a 5 anos mais à frente. Bom, isso, essa sinalização, para mim, ela tem uma outra leitura, olha, o caminho, pelo menos nesse período, não é esse que você está falando. E aí, a pergunta é, esses desafios de coordenação, vocês, como geradores, vocês têm segurança de que tem como ser tecnicamente vencidos e tem uma proposta viável para ser apresentado para o operador de sistema e o operador de mercado para que, eventualmente, você pudesse incorporar isso dentro da agenda de trabalho? Falaremos com aqui como, que não dá para falar como gerador, talvez nem como a Brage, porque o assunto é um pouquinho mais complexo, mas pelas discussões que a gente tem no âmbito da associação, uma coisa, você falou da operação centralizada e a relação que isso tem com o processo de formação de preço. Talvez você possa caminhar para algum modelo misto de manutenção da operação centralizada tal como ela é, com os modelos que se conhecem aprimorados a cada dia de forma e observando os resultados da operação, ou seja, aquele comando de despacho centralizado, você permitir que o mercado funcione do outro lado. então talvez sem uma coisa afetar a outra, na verdade a operação afetaria um pouco o mercado. Aí a gente está falando de mudanças também relevantes, eventualmente, vamos imaginar, você tem um bloco hidráulico despachado e ali você vai botar os geradores hidráulicos para competirem entre si, para ver quem entra ali dentro na pilha daquela quantidade hidráulica despachada. Então você tem várias, eu acho que existem ideias que a gente já teve acesso por aí de propostas que buscam conciliar a questão da operação centralizada com o processo livre de formação de preço. Obrigado, Luiz, excelente apresentação. Eu pediria para o representante da PINI, da sequência, Boa tarde, Cristiano, Boa tarde, Júlio. Obrigado. O pessoal da Nel aí, os colegas do setor. Pois é, que o setor aqui, infelizmente, o Guilherme não pôde vir por restrições pessoais, então, cabe a mim substituí-lo. Espero que você tenha gastado as perguntas difíceis com o Luiz Laestre, achado só as perguntas fáceis para mim. Mas, Cristiano, o primeiro, é extraordinário essa iniciativa da Nel, acho que promover esse debate e trazer essas pessoas aqui ainda nesse estágio, acho que é fundamental mesmo para a gente começar a debater esse assunto que é extremamente complexo. na PINI, a gente, discutindo esse assunto, já fizemos algumas reuniões preparatórias, e é impressionante, quanto mais nós tentamos entender o assunto, mais complexo o que ele parece. Então, até, esperando não frustrar vocês, a gente não traz aqui propostas, a gente traz aqui mais reflexões. e os meus colegas da PINI que ficam à vontade também para me complementar. Mesmo sendo o segundo a falar, vocês vão notar que eu já trago uma série de repetições nas minhas preocupações em relação ao que o Luiz Laestre aponta. qual o apontador está aqui? Está com você ouviu? uma questão, em relação ao contexto que está aqui, estamos em um contexto onde, do ponto de vista da expansão, do ponto de vista especificamente da atração de investimentos, esse modelo tem funcionado e tem trazido investidores. Claro que houve falhas, houve falhas basicamente na qualificação de investidores, o que levou a alguns projetos a serem implementados. Também houve falhas em alguns versões, basicamente na definição de preço-teto de alguns versões ou produtos. E também temos reflexos dessas escolhas que nós fizemos na expansão, somada a outras decisões, reflexos no setor como um todo, mas do ponto de vista da expansão, na atração do investimento e ter sucesso. Claro que algumas das coisas que nós fizemos ao longo desses últimos anos, em algumas vezes, trouxeram ineficiência, foram escolhas que trouxeram ineficiência, essa ineficiência se traduz em custos afundados, custos afundados são pagos para quem não pode escolher preço, é que tarifa, isso gera uma pressão para migrar. Então, esse é basicamente o dilema que te vive. Colocado isso com o fato que é o desejo do consumidor de uma maneira geral, da sociedade de uma maneira geral em poder ter o poder de escolha, e parece que esse poder de escolha na eletricidade está se fazendo mais latente, parece que a liberação do mercado é mais eminente, isso associado à questão da própria evolução tecnológica de algumas novas fontes que permitem a auto-produção distribuída, leva então a essa pressão pela liberação do mercado. E como nós temos um setor onde é o mercado cativo, a principal âncora da expansão, como já foi dito aqui pelo Luiz Laércio, a gente fica no dilema, como se pode responder esse anseio da sociedade em ampliar o mercado, ampliar a liberação ao mesmo tempo que temos o problema da coordenação da oferta, se a oferta hoje é coordenada pelo mercado cativo, à medida que o mercado cativo perde o seu tamanho e a sua importância, como se coordena a expansão da oferta. Então, esse é o contexto, acho que nós estamos aqui, que daí chegamos na separação de laço de energia. E a separação de laço de energia é, como eu aprendi com o Zucco, apenas um dos mecanismos de coordenação da expansão. Existem outros, mas aqui me parece que é o que mais se aponta como promissor para nós aqui. E já foi dito aqui, mas só para a gente traçar aqui um raciocínio, ele nada mais é do que criar um mecanismo auxiliar que será remunerado de forma mandatória pelo mercado, cuja receita é complementada pela energia. E aí, Cristiano, eu acho que já está um pouco na linha da sua pergunta, o que é a capacidade, esse mecanismo auxiliar, o que nós estamos contratando, o que é o lastro que a gente fala aqui no Brasil? De maneira geral, o lastro, ele deve ser o recurso escasso em cada sistema. Então, em um país, por exemplo, europeu, cujo recurso escasso seja a potência, o lastro lá é a potência, é a capacidade no sentido da potência. aqui no Brasil, o recurso escasso é a energia firme, a energia em si, a garantia energética. Então, me parece que aqui a escolha natural é que o lastro que será objeto de nossa contratação aqui, seja sim a capacidade de contratação, a capacidade de geração firme de energia. Basicamente, o que nós fazemos hoje? Hoje, a gente contrata capacidade de geração firme. Então, teria a contratação da capacidade de produção firme de energia feita de maneira a ser remunerada por todo o mercado, mediante uma remuneração contratada, e um pagamento mandatório pelo mercado, e o restante da receita necessária para realizar o empreendimento da energia propriamente dita que é a sua geração. Como que se pensa isso? E eu acho que também eu vou agora um pouco na pergunta do Júlio aqui, como é que nós chegamos aqui? Eu escrevi um terceiro bullet, uma entidade coordena a necessidade de expansão, realiza os leilões para contratar esse acréscimo de expansão, que no caso a gente está falando de expansão de capacidade de geração, de lastro, e esse custo é passado para os consumidores. A outra parte vem na energia, como já falei. Aqui nós tivemos muito debate para formular essa frase, porque na verdade aqui já vem uma escolha, e a escolha é a seguinte, existe, por exemplo, com alguma antecedência, essa entidade coordenadora, vislumbra qual é a necessidade de acréscimo de expansão dessa capacidade de produção de energia no futuro, um cenário possível é dar a prerrogativa para os consumidores apresentarem até o determinado, vamos supor que a sociedade esteja fazendo um leilão para cinco anos à frente, ela vislumbra que em cinco anos à frente precisa de contratação de capacidade. ela faz um leilão e dá um prazo até o determinado momento para que os consumidores apresentem contratações autônomas de lastro. Então, traria lá do lastro para cinco anos à frente. e, obviamente, aqueles que não apresentarem, que não apresentarem, entrariam nessa contratação mandatória. Então, uma outra forma é, não, essa cidade de coordenadora contrata, sim, toda a energia para todo mundo, toda a energia necessária cinco anos à frente, e repassa o custo para todo mundo. Qual é a diferença entre o outro? É muito sutil, é sutil que alguém que quer fazer uma autoprodução, vai lá fazer uma autoprodução e mostra aqui, você não precisa contratar energia para mim porque eu já me resolvi. Ou um consumidor livre que tenha conseguido e que tenha estartado uma nova usina com o gerador, você não precisa construir para mim porque eu já já tenho um lastro para a minha expansão de consumo. Uma outra, não, outra, toda a expansão é contratada e repassada de forma mandatória. Aqui já tem uma escolha, como é que a gente vai fazer? Não existe certo ou errado, existem as duas somadas serem feitas. Mas o fato é, para quem não contratou um lastro novo com antecedência e esse é o caso base para a expansão de lastro, uma entidade, um leiloeiro contrata esse lastro e esse custo do lastro é rateado de forma anotória para todo o consumo. E qual é o desafio que a gente tem? O desafio é que se nós tivemos até este momento uma adequada percepção de risco e retorno, o que permitiu que o investimento viesse, a gente tem que garantir que isso se perpetue. Então, a gente tem que desenhar bem essa nova forma de contratação para garantir que o investimento virá. Ao mesmo tempo que respeitando tudo aquilo que já foi contratado, tudo aquilo que está já em operação, trazendo a menor participação ao mercado. Eu vou explorar um pouco isso mais à frente. na separação de lastro-energia, me permitam trazer aqui uma equação trivial, mas basicamente nós teremos, então, neste modelo que a remuneração nova, a remuneração total requerida para o novo investimento, ela virá basicamente de três origens. Essa remuneração do lastro, que, como eu já falei, seria pagada por toda a base consumidora, uma remuneração de energia a ser oferida pela produção de cada fonte no mercado de curto prazo e serviços eventuais, serviços ancilais, se eles existirem. Para o novo investimento, toda essa parte de energia, mas serviços, não haveria mais necessariamente receita garantida. Então, seria receita sob risco. como que a gente remunera... Então, vamos na primeira parte, vamos na parte da remuneração do lastro. Como que seria a remuneração do lastro? Também é a pergunta do Júlio, não tem resposta, mas no conceito, na teoria, esse valor do lastro é um valor que, somado à receita esperada da energia, dê a remuneração justa do investimento. se for menos que isso, o investimento não vem, a expressão não acontece. Se for mais que isso, é o mutual profit, é receita extraordinária. Então, é uma equação simples, mas difícil ajuste. Na contratação específica do lastro, também já vem algumas escolhas, são escolhas difíceis, foram já tocadas aqui pelo Luiz Laércio e eu vou me permitir reforçar. na contratação do lastro, na contratação de energia nova, um modelo possível, uma escolha possível, é você fazer um leilão único e simultâneo onde todas as fontes concorressem juntas, a de lastro mais competitivo vence, se empilha até o mais competitivo e o lastro marginal remunera todas as demais fontes pelo lastro marginal. uma outra escolha é que no próprio leilão os atributos que cada fonte agregam de maneira diferenciada são valorizados de maneiras diferentes e esse atributo via uma precificação para o modelo, por exemplo, e isso já entraria no próprio certame, na própria licitação. E qual é a melhor forma? não tem que escolha fácil, porque se for pelo lastro raso, como que se garante que a matriz no futuro vai ter os atributos necessários para o operador e também para que o planejamento ocorra da maneira esperada? Seria necessário ter um mercado bastante maduro de serviços anciliares onde esses serviços introduzidos para os diversos serviços agregados pelas fontes fossem devidamente remunerados. Então, a receita, a diferenciação se daria no mercado de serviços anciliares. Uma outra forma de fazer isso, ainda na remuneração única de lastro, seria o que a gente está chamando aqui de requisito de conexão. onde o leiloeiro diria quais são os atributos desejáveis, por exemplo, rampa, capacidade de fazer rampa, capacidade de controle de frequência, enfim, qual o atributo escasso que quer se fomentar, não diz a forma como isso vai ser resolvido, não diz, ah, eu quero contratar a termoelétrica porque a termoelétrica faz rampa, não, eu quero rampa, o mercado me traga uma solução para rampa. E lá na frente, o gerador teria que entregar, já que isso foi exigido como conexão, o gerador teria que entregar essa solução. A forma como ele vai entregar, o mercado trará, ah, eu acho que a melhor forma de fazer é de fato uma termoelétrica, o outro acha, não, acho que dá para colocar uma solar com uma bateria, até uma termoelétrica cara aqui de backup para se, então ele traria, a solução não traria, não traria a tecnologia em si, cada um traria a solução que melhor ele desejasse. a outra escolha que é valorizar as diferenças entre as fontes, os atributos diferentes entre as fontes, por meio de remuneração específica, paga explicitamente, tem o desafio da precificação, precificação para o modelo que já é um dilema que nós já enfrentamos nos leilões de hoje, que é um dilema que nós enfrentamos nos leilões de hoje então aqui nós não temos aqui a ousadia de dizer qual é o melhor caminho, qual é o caminho que vai ser seguido, eu acho que a gente tem que debater para os encontros de cada uma das escolhas e depois fazer uma escolha, não existe solução única, a gente só não pode só não pode negar que existem escolhas. Bom, agora superada a questão do lastro, vejo que o lastro trará apenas parte da remuneração do investimento e uma menor parte, então surge aí um desafio ainda mais difícil, que é garantir que o empreendedor acredite que ao longo dos anos, ao longo dos 15, 20 ou 30 anos que ele estará em operação, a receita que ele retirará do mercado de energia ou do eventual mercado de finanças celulares, remunerará o seu investimento. então basicamente aqui a gente está falando de credibilidade de preços de energia. A credibilidade do preço de energia quando a gente está num país europeu ou vamos falar num país maduro com uma taxa de crescimento baixa ou até negativa, ele é um problema um pouco mais simples porque na verdade ele depende da tecnologia, o risco é o risco tecnológico, é uma nova tecnologia mais eficiente, tirar da curva de oferta tecnologia menos eficiente, a marginal em termos de custo e deslocar. Então a questão de previsão de preço a longo prazo reside mais no risco tecnológico. Aqui no Brasil, por diversas razões, mas uma das razões importantes é o próprio crescimento da demanda, nós temos ainda desafios maiores para responder e a primeira colocação que a gente põe aqui, que já foi abordada, é qual será no futuro o modelo de formação de preço? Continuará sendo preço formado para o modelo ou continuar sendo para a oferta? Porque nós, agora nós investidores, ao entrarmos num leilão onde só há garantia de uma parte menor da receita, tem que ter a percepção, como falei, de risco retorno, de que a outra receita é verdadeira. Eu nem sei como vai ser a precificação, fica, obviamente, mais o risco, uma percepção de risco maior. Nós temos debatido ao longo dos últimos anos inúmeras questões relacionadas à questão de aversão a risco. E as perguntas que ficam, qual será a aversão a risco dentro do modelo? Qual será a aversão a risco fora do modelo? O próprio GFOM, o debate que nós temos hoje ainda, se a gente continuar no preço para o modelo, qual será preço do horário, número de supermercados, representação de transmissão. E, por fim, a última preocupação que está intimamente ligada a essa questão da formação do preço e tem a ver com o problema de Missy Money, e é o problema de Missy Money que o Luiz Uraes falou, é a questão da definição do PIS e teto do PLD, que tem que ter critérios perenes, estáveis, claros, de como é que esses critérios vão ser estabelecidos. Porque, obviamente, se você entra num investimento esperando uma receita e você altera a relação entre piso e teto, a receita esperada ao longo do tempo pode ser alterada. Para complicar tudo isso, nós temos ainda que a receita de energia no Brasil depende, obviamente, do preço, mas também do volume. No volume no Brasil a gente tem ainda o problema das hidrelétricas, cujo volume de produção tem todo o risco que vocês conhecem, o risco do GSF e da energia alocada. então vejo que é um problema intrinsecamente complexo. Depois nós ainda convencemos o investidor de que é possível investir, é possível investir com a garantia de apenas uma parte da receita e que a outra parte, a parte mais importante virar do mercado de energia, temos que agora partir para convencer também o financiador. e aqui não é que existirá o financiamento, na verdade, também é questão de relação risco-retorno, a gente tem que ter um crédito compatível com o risco, se a percepção de risco mudar o crédito disponível para esse investimento que é um investimento de capital intensivo, tem que estar adequado com essa nova percepção de risco. então, a gente tem pontos positivos aqui para ressaltar que é hoje a expansão acontece basicamente para o mercado regulado, 70% do mercado, aqui haveria uma expansão para todo o mercado, para 100%, porém, como já foi dito, uma receita garantida menor, que seria somente a receita de laço. Então, como é que o órgão financiador vai entender, vai encarar a questão da volatilidade da receita? Porque, eu acho que vale a pena estressar isso, essa palavra não está ali à toa, a volatilidade da receita. Mesmo que eu acredite que ao longo dos 20 anos vou ter estabilidade regulatória, vou conseguir ao longo de 20 anos tirar a minha receita de energia que é necessária para complementar a remuneração somada ao laço de remuneração de investimento, essa receita de energia é intrinsecamente volátil, porque a nossa energia primária no Brasil, que é a água, é volátil. Então, também tem o risco da volatilidade. Aí, nós fazemos uma provocação aqui, que é, na verdade, uma reflexão. Nós também temos esse entendimento que foi apresentado pela BRAJ, de que não necessariamente abrindo todo o mercado, vamos só admitir por hipótese que todo o mercado seja liberalizado. Não necessariamente haverá a opção de migração de todos os consumidores no primeiro momento e tampouco não há, não tem como se garantir, de que todo o mercado migrará no futuro, a menos que seja compulsório, que não me parece ser o caminho que a gente vai perseguir aqui no Brasil. Em alguns, tem alguns estudos que o Luiz Lécio já mencionou, que demonstram que parte do mercado, mesmo tendo a escolha, não migra. Então, eu acho que nós podemos utilizar esse mercado cativo residual no montante que ele existia, se ele for 5, 10, 15, ou 20%, ainda com uma forma de mitigação desse risco de receita. poderia-se também, poderia-se permanecer a figura de leilões de energia de longo prazo para esse mercado remanescente e o longo prazo aqui, acabaria todo no debate o que é o longo prazo, para o mercado remanescente e ele teria dois benefícios, ele teria o benefício do lado do gerador onde tiraria parte do risco da receita, da boletaria de receita e ao mesmo tempo em que ele minimiza, mitiga o risco que o Luiz colocou da volatilidade do custo do ponto de vista do comprador, se o cara é um mercado cativo, há de se entender que ele não gosta muito de volatilidade de preço, então acho que um contato de longo prazo poderia ir na direção dos interesses dele também. Então é uma provocação aqui que na medida que houver mercado residual, acho que a gente tem que utilizar isso como mitigador do risco da receita. por fim, já indo para o último slide aqui, vamos falar de transição, e aqui eu acho que onde residem as principais preocupações, muitas delas porque nós não temos respostas ainda. Bom, primeiro é ponto pacífico de que temos que respeitar os direitos e obrigações daquilo que já está contratado, acho que esse é o sinal que tem sido dado tanto pela agência quanto pelo governo, então a gente toma isso como ponto passivo. e as perguntas que nós fazemos é, será que os nossos atuais contratos afirmados, se é o contrato de longo prazo, de 30 anos, poderiam conviver nesse ambiente de agora nosso separado de energia de maneira pacífica? Se pudessem, acho que seria um bom caminho, deixar os contratos todos morrerem naturalmente, sem ter que fazer qualquer adequação nos mesmos. e, obviamente, quando eu falo adequação, é implícito para mim que prazo, receita, e quantas partes, prazo e receita e, basicamente, prazo e receita serão respeitados. Uma outra pergunta que nós fazemos aqui para provocar o debate, será que nós poderíamos aplicar o conceito de separação de laço e energia num primeiro momento somente para a expansão? então, aplicar somente para os próximos leilões, aqueles que serão contratados? E, ainda mais, se esse for o desejo de fazer separação de laço e energia, será que nós não poderíamos, barra, deveríamos, aprender um pouco antes? Será que, só por hipótese aqui, será que, neste final de ano, se houvesse um A-5, por que a gente não faz, por que não seria o caso de fazer um leilão separado de laço e energia para o A-5, mas mantendo de maneira simultânea a contratação de laço e de energia para o longo prazo? Separariam dois contratos, faria a contratação de laço, mas, como a gente não tem no mercado aberto, precisa de energia no longo prazo, faria a contratação de energia também no longo prazo. Ah, mas qual a vantagem disso? A vantagem é que, se nós queremos, no futuro, ir para a separação de laço e energia, nós começamos a criar um track record de preço de laço e, com isso, uma curva de aprendizado que poderia, inclusive, ser aplicada depois se houvesse alguma abertura dos contratos assinados. Deixei, por último, um debate que, para mim, é muito importante, Cristiano, juro, nós não temos respostas, é o que deve vir primeiro. Se a gente demonstrou, ou buscou demonstrar, da importância da formação de preço, da credibilidade de preço, e também despacho em si, será que o aprimoramento desse processo de formação de preço e despacho deveria vir antes da abertura de laço e energia, ou será que dá para fazer as questões em paralelo? O que, pela PINIO, e eu acho que para todos nós aqui, tenho certeza que para o NEL também, o que seria indesejável é se partir para uma abertura de uma separação de laço e energia e passarmos atelerões vazios. Isso, obviamente, é o que nós desejamos para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que pensar exatamente qual é o ritmo e qual é a ordem de cada um dos passos. Acho que basicamente era isso. Não sei se alguém da PINI quiser complementar também, fique à vontade. excelente. Kale, obrigado pela exposição. Só começando pelo fim. Ok, a questão que eu ia perguntar é exatamente isso. Considerando os slides anteriores, você sempre pontuou que a parcela, então, já não estou olhando mais aquela história de como arbitrar lá o que vai ser recuperado por lastro. Vamos, superado isso, a parcela que vai ser recuperada por energia, ela está fundamentalmente lastreada no preço e na formação do preço. Então, não tendo uma formação do preço percebida como de fácil previsão ou percebida como de uma robustez muito grande, é possível fazermos uma separação de lastro de energia antes de ajustarmos. Pode até ser que as alterações na formação de preço sejam pontuais, coisas poucas, pequenas, mas que vocês mesmos entendam que, olha, agora a gente entende que tem algo razoável, previsível ou qualquer coisa, qualquer coisa que o valha. Então, é possível separarmos lastro e energia antes de ter uma discussão da formação do preço? E aí, pelo que você mesmo já colocou, parece que não, ou pelo menos haveria um risco grande em, ao haver essa separação sem antes ter uma melhor formação de preço, pelo menos da maneira como ela é percebida pelo mercado, seria um risco elevado de duas, uma, ou dar vazio um eventual leilão daquele, ou de outro modo, de colocar o custo todo a ser arrecadado pelo lastro e, de novo, uma parte pela energia, que também não seria adequado. Então, nas conversas que vocês tiveram, não seria mais razoável atacarmos a formação de preço e depois irmos para a eventual separação de lastro de energia? Eu vou pedir ajuda para os meus colegas aqui, Júlio, mas nós não temos resposta. Eu não vou ser taxativo em dizer que não dá para fazer a separação de lastro de energia antes de melhorar a credibilidade do preço, mas eu vou ser taxativo em dizer que é necessário melhorar a credibilidade do preço. Se é antes ou se é em paralelo, é fundamental. Porque pode ocorrer, você resumiu, pode ocorrer duas coisas, pode dar vazio que é muito ruim, assim como pode também você ter que pagar tanto pelo lastro que também é ruim para a sociedade como um todo. então eu não tenho resposta. Não sei se alguém daqui me quer ajudar. Júlio. Bom, está aberto. É interessante porque quando você falou de preço, a gente está se remetendo aos preços de curto prazo. E aí cabe, bom, não sei, entendi que era isso. A formação de preço de curto prazo. Então, sobre a formação de preço de curto prazo, o que o Keller falou não tem nada a complementar. A importância também, juntando com o que o Luiz falou, da criação de bolsas de energia. E aí, principalmente, a importância do mercado futuro de energia. Porque o mercado futuro de contratações bilaterais, contratos padronizados, de curto, médio, longo prazo, em bolsas de mercado futuro, ajudam muito na previsibilidade de preço, juntamente com a formação de preço de curto prazo. então, a CCE hoje, e eu encargo particularmente a CCE, é como uma clearing house, vamos assim dizer. Mas ela não é uma bolsa de energia. Ela não é uma bolsa de energia onde você pode comprar e vender energia com contratos padronizados, day ahead, month ahead, por exemplo. E também, não há padronização de contratos para criação de preço de mercado futuro. Então, com relação à questão de preço, a gente enxerga três âmbitos. Preço de curto prazo, padronização de volumes e contratos, produto preço à vista, e a criação de um mercado de preços futuros. Isso ajuda bastante na previsibilidade também. Júlio, até ilustrando um pouco nesse desafio, na Engie nós tivemos a oportunidade de colocar algumas usinas exclusivamente para o mercado livre, algumas eólicas exclusivamente para o mercado livre. E a conversa junto ao BNDES ela é desafiadora. Desafiadora. Porque o que parece lógico de que há um valor para a energia, há um valor para a energia, além do que se apresentam contato de cinco anos, no sexto ano, há um valor para a energia. Ela não é para ele mesmo. É interessante esse debate. Não tem tudo a ver com a previsibilidade. Bastante garantia corporativa no caso de vocês. Sem dúvida, senão não sairia. Esse também é um ponto super interessante, Júlio, quer dizer, a questão do project finance versus corporate finance. Porque hoje no Brasil a gente fala de project finance, mas assim, no mundo real, na realidade mesmo, a gente vive um corporate finance durante a construção e um project finance durante a implantação. Quando a gente, nós estamos estudando, lá fora, as experiências lá fora, e a gente não acha muito project finance lá fora em energia elétrica. A pergunta que a gente faz aqui é como é que o BNDES também estaria vendo isso e outros agentes financiadores, porque o que a gente tem encontrado muito lá fora é o corporate finance para esse tipo de ativo. e tudo, a base dessa conversa toda é a financiabilidade. Quer dizer, são duas bases nessa conversa. A primeira questão que a Sally Hunt já colocava lá desde a década de 80 é como expandir um setor elétrico em ambiente liberalizado. Eu acho que essa é a grande pergunta. Como é que se faz a expansão no ambiente liberalizado? E, dado o mecanismo de expansão, qual é a melhor forma de se financiar? Ou seja, não ter o agente financiador na mesa não vai ser algo muito produtivo. A gente precisava de conversar com todos os financiadores também. Nós, internamente, eu digo assim, para formar opinião sobre isso. Alguma pergunta adicional? Eu tenho uma pergunta. Você colocou bem ali que ela é a questão da separação do lastro e a receita associada ao lastro e a energia e a receita associada à energia com risco de preço e quantidade. Na parte do lastro, você, no empreendimento em construção, você tem muitos riscos de construção, ambientais, etc. E aqueles riscos estariam dentro daquela parcela lastro. Dentro da energia, você tem risco de quantidade que no mundo inteiro isso vem crescendo, esse risco de quantidade por causa da variabilidade das fontes. E aqui, acho que tem o adicional de um risco de preço que talvez em outros países não é tão percebido assim. A separação desses negócios, lastro e energia, uma divisão de forma que esses riscos possam estar endereçados em cada uma das partes. A separação dos negócios dentro da empresa seria uma possível solução? como se o comprador daquele lastro pudesse reverter aquela energia dentro de um outro ambiente e aquilo ficar separado uma coisa da outra. Eu não sei se eu entendi perfeitamente a pergunta, mas vamos lá, do ponto de vista da tomada de decisão de novo investimento, o gerador, ele visualiza riscos, como você falou, riscos durante a construção e depois riscos durante a operação. isso se reflete no capital requerido, na remuneração requerida, que ele vai perseguir. Se ele encontrar, no caso, a soma daquela receita garantida, aquela lastro, com mais uma expectativa da receita de energia compatível com isso, eu não vejo como alocar um risco num lugar ou outro. Não sei se eu entendi perfeitamente. como se aquela receita não fizesse parte do negócio dele, fosse um outro negócio separado. Assim, como se a parte do risco de quantidade da energia não ficaria com o empreendedor que construiu o empreendimento. Ah, entendi. Eu colocaria ele em um outro ambiente. Entendi. A figura de contato de capacidade, o que no Brasil é o contato de disponibilidade que nós chamamos aqui. Não há dúvida que tirar o risco de volume do ponto de vista do empreendedor diminui o risco. isso é ponto pacífico. Tem outras repercussões, mas não há dúvida que tirar o risco de volume do veador, sim, a resposta é sim. A percepção de risco seria outra, completamente diferente. Agora, me parece, aí tem que estudar como isso se alinharia, seria alinhado com o movimento que a gente está fazendo aqui. Mas, é um dos pontos que a gente está debatendo aqui, como ficaria a questão de contato de disponibilidade, se deveria existir, se deveria existir para quais fontes. Esse é um debate que a gente está tendo ainda. A gente não tem resposta ainda, mas, essa discussão é fundamental. É que o contrato de disponibilidade, de certa forma, ele foi migrando um pouco nesse sentido. Não é totalmente, mas ainda já é. Eu queria só colocar uma possibilidade na mesa que, não sei se que ajuda a gente a endereçar algumas coisas no médio prazo. De que separar o conceito de lastro e energia não significa que seja necessário mudar a forma como a gente faz o nosso mecanismo de adequação de suprimento. Eu sei que isso pode parecer todo mundo necessitado. Hoje, qual que é o nosso mecanismo de adequação de suprimento? Todo consumo tem que estar respaldado por um contrato, todo contrato tem que estar respaldado por garantia física. E a expansão? No ACR contrata-se 30, 20 anos por quantidade de disponibilidade e coisa e tal. Só que existe uma questão que é o lazo de energia e existe uma questão que é a proteção financeira que o contrato de energia te dá. simplesmente separar esses dois conceitos sem mudar absolutamente mais nada já é um avanço. Porque, por exemplo, você pode estar buscando lastro, mas você não quer mudar sua posição de energia. Ou você quer se proteger da sua posição de energia, mas você não precisa de lastro. E hoje você precisa usar o mesmo instrumento contratual para mudar sua posição em dois produtos diferentes. Então, dá para separar lastro de energia sem mudar absolutamente nada em relação como a gente exige. Tudo da mesma forma. O cliente tem que registrar um contrato de lastro na CCE para fins de garantia da penalidade. E registra um contrato de energia para dizer que o cara não precisa pagar o PLD porque ele já comprou energia de outro lugar. Você faz um leilão de uma expansão e simplesmente diz que o CCR tem duas componentes. Uma componente que é de lastro e uma componente que é de energia. Não precisa mudar nada. Mas, pelo menos, você começa a separar os conceitos. Porque, por exemplo, é inexorável que um contrato de energia hoje carrega uma informação que não é simplesmente expectativa de preço spot. Ele carrega embutido nele. Há muitos anos atrás que eu dizia o que tem de diferença era só lastro. Agora, tem um monte de coisa. De implência e algumas coisas lá. Mas, tentando voltar para a normalidade, ele carrega uma informação do valor do lastro, de um spread em relação ao PLD, que é o... Quanto mais apertado está o balanço, maior esse spread porque é o valor implícito do lastro. Então, quando a gente fala de tentar criar uma bolsa de energia que nos dê preços futuros e essa bolsa não precisa negociar contrato de 30 anos, se ela enxergar uns 3, 4 anos à frente, talvez nem isso. Só o fato de conseguir botar uma curva de volatilidade no tempo bem comportadinha, o BNDES já vai aceitar fazer financiamento com um contrato rolante de 3, 4 anos. Isso é, para mim, é fato. Para mim, isso é fato. só que hoje uma bolsa que tenta negociar um derivativo em cima de um preço subjacente, só que o derivativo carrega lastro, o preço subjacente que é BNDES não tem lastro. Então, eu diria que já começa a ajudar a dizer nós as coisas, simplesmente separar os conceitos. Não precisa mudar a forma de contratar o ACR e não precisa mudar a forma de fazer as coisas no ACR. Simplesmente diz que só tem dois instrumentos contratuais diferentes. Já é um avanço. Então, eu só queria botar esse registro de que separar os conceitos de lastro-energia não implica, inequivocamente, de alterar o mecanismo de adequação de suprimento. A gente pode manter o mecanismo de adequação de suprimento chamado contratação mandatória separando os conceitos de lastro-energia. Agora, se a gente quer ir para um outro mecanismo de contratação, de adequação do suprimento, que ao invés de obrigar a contratação mandatória de forma descentralizada e expost para fazer isso centralizado e forward, que no fundo é isso que a gente estava discutindo na apresentação da Brage e a do Keller, que é mudar uma exigência de contratação que hoje é verificado e expost de forma descentralizada. Cada gente corre atrás do seu lastro por uma forma de fazer forward com três, quatro, cinco anos antecedentes de forma centralizada. essa é a grande mudança. O laço já existe hoje, a obrigação do laço já está lá. Então, eu só queria colocar na mesa que há uma possibilidade de a gente avançar em termos de clareza de qual que é o papel de cada componente do nosso marketing design sem ter que provocar muita ruptura com o que existe hoje. em sendo assim, deixa eu fazer uma pergunta em cima da sua proposição aqui. Nessa forma, ao separarmos os dois em dois instrumentos, como você chamou, eles teriam preços distintos? Essa é a primeira questão. Imagino que sim. Em tendo preços distintos, eles seriam tais que não teríamos criação de custo no sistema? Ou seja, a mesma quantidade de dinheiro que temos hoje, pagando, recebendo, teríamos no futuro? Ou o fato de separar em dois instrumentos teria aumento de dinheiro fluindo por uma razão ou por outra? Júlio, tendo a dizer que não haveria aumento de custo, porque, de um lado, tem uma disposição a pagar do comprador, e do outro lado, tem uma disposição, o gerador, sob condições normais, não venderia no curto prazo abaixo de PLD. o consumidor precisa pagar alguma coisa além de PLD, que é o valor do laço, porque senão ele paga a penalidade lá na CCE. Vamos supor que pode ser algo de um centavo a cem reais, dependendo da escassez de laço e o medo que ele tem da penalidade. Eu não acredito que isso vai gerar custos diferentes, até fazendo uma analogia com o caso que já existe, quando se fala na contratação de laço de potência. É uma commodity basicamente trocada gratuitamente, porque ela é abundante. Se ela não é escassa, ela não tem valor. Foi por isso que eu perguntei mesmo, porque nessa aí deu problema. Deu problema exatamente na hora de fazer a penalidade. Deu problema. E acabou, né? E acabou exatamente porque deu problema. Começou a ter que pagar a penalidade e teve que acabar. quando começou a penalidade sair de zero e era relativamente pequena, né? Alguns reais. E acabou dando o que deu. Conceitualmente, Júlio, essa discussão nunca foi feita na PIN, então vocês me desculpem que eu não vou aqui me atrever a falar em nome da PIN. Vou falar como acadêmico, pesquisador. Para mim, sou simpático a uma escolha, que ou você exige, se você tiver que partir para algum mecanismo de educação de suprimento e se a escolha for pelo modelo de obrigação de contratação, você ou obriga potência ou obriga energia. Não tem sentido teórico obrigar a contratar as duas coisas. E a base para isso é mais ou menos você comparar o fator de capacidade da tua fonte com o fator de capacidade da sua carga. Pega a ponta do sistema pela energia média e o fator de capacidade típico da sua fonte. Correto? Brasil, vamos supor que o fator de capacidade típico da nossa fonte é 55%. E o fator de capacidade da nossa demanda é... Me ajuda alguém aí? 60 mega dividido por 85, alguma coisa ali? Então, a gente vai ter um... Em função das diferenças do fator de capacidade, você sabe o que bate primeiro. O que vai faltar primeiro? Energia ou potência? Ah, vai faltar a primeira energia. Então, obriga a energia, potência vem de graça. Porque sempre vai sobrar mais potência na sua matriz energética, porque o fator de capacidade é maior, menor que o fator de capacidade da sua demanda. Se for o contrário, obriga a potência, porque sempre vai sobrar energia. Então, assim, eu... eu... entendo a dificuldade da operacionalização da contratação de laço de potência como algo que não faz sentido teórico. Estou falando absolutamente do ponto de vista teórico. Quando a gente olha sob a luz da teoria, ou você contrata energia ou você contrata potência. Mais recentemente, um colega, num evento, já há alguns anos atrás, falou assim, não esquece que, de vez em quando, o recurso escasso pode ser flexibilidade. E, às vezes, ele falou assim, não, não tem problema de potência, não tem problema de energia, tem problema de flexibilidade. Eventualmente, a variável a ser contratada é flexibilidade. Então, eu acho que as obrigações, elas são colocadas na mesa em virtude de um problema que se quer resolver. Não é porque, põe mais uma aí também, acho que é um problema que se busca resolver. E eu acho que o caso da potência foi um desses que realmente era algo difícil de encaixar. eu sou carato e cristiano. Eu vou colocar minha contribuição aqui. Eu acho que quando a gente está falando de contratos tanto de potência, de lastro ou de energia, nessa mesma duração que a gente tem hoje, eu concordo com você que talvez a gente não estivesse colocando dinheiro na mesa. Mas eu acho que no momento que a gente começa a trabalhar com contratos de energia ou ausência desses contratos de energia menor duração, eu acho que tem um risco adicional para um investidor novo e eu vejo um risco adicional e consequência disso para quem vai financiar também. Então, a minha percepção é que aumentaria sim o custo na mesa. Porque é percepção de risco. Se você tem mais risco, você vai ter que precificar isso no seu retorno. Concordo 100%. A minha frase estava num pressuposto de que não mudaria a contratação no ACR. Se não mudasse a contratação no ACR e a energia fosse contratada com a mesma duração que o contrato de lastro, basicamente seria a mesma coisa. O CCR igual, só que separado em dois, era com esta hipótese que eu estava falando. Se tirar, se aumentar a incerteza de um lado, aumenta a percepção de risco, o custo de capital sobe e fica mais caro mesmo. Eu acho que o que está se pensando no modelo é de você permitir durações menores de contrato. não é questão de permitir, mas é porque o seu próprio mercado livre acaba demandando contratos menores mesmo. E a isso você teria de fato um risco maior na mesa para os dois lados. e concluir? Posso dar uma... Eu fiquei na maior dúvida do que o Sucarato falou, agora também como acadêmica, porque para mim é o seguinte, tem duas possibilidades, ou eu tenho sobra de potência, e aí o preço é muito pequeno, mas aí também eu não preciso obrigar a contratar, está sobrando? Aí morre o problema, não precisa separar, não precisa contratar, tchau e benção. ou bem, eu não tenho sobras, eu tenho faltas, e aí eu preciso obrigar a contratar, e aí o preço vai para o espaço porque eu tenho falta. Então, não é claro para mim que o custo total não seja maior, porque se eu obrigar isso, é porque eu preciso, e se eu preciso, o cara está com a faca e o queijo na mão. Também não vejo como é que eu posso garantir que aquela equação se bata indo naquele sentido sem saber exatamente como é que esses preços vão ser calculados, porque se eu não sei como vou calcular a PLD, preço de curto prazo, preço daquilo, não vou saber, não vou saber colocar, a menos que esteja sobrando, mas se estiver sobrando, o que a gente está discutindo? Mas mesmo com sobra a gente tem o fator do risco hidrológico na mesa também. Mas ainda assim o meu problema é quanto falta, porque o que eu preciso me preocupar é da falta. Eu entendo que sempre tem risco em Neren, a gente vive no Brasil, e daqui, hoje, quando a gente for para o aeroporto, nós estamos correndo risco. Então assim, sempre tem um risco que tem que ser entendido, analisado, precificado, tudo isso. Mas me preocupa porque eu entendo que se a gente obriga uma contratação, porque a gente tem medo de falta, a gente quer prevenir a falta. Só para deixar, talvez, esclarecer o ponto, é que como a gente já obriga a contratação de lastro, eu estou levando em consideração que no nosso laço de energia e que no nosso caso o recurso escasso será laço de energia e não laço de potência, mantido a obrigação do mesmo recurso que hoje já é obrigado a contratar e ele já é escasso e tem um valor, é nesse sentido que eu estava colocando que eu não viria uma questão de aumento de custo. Agora, também só para fins de debate, não há dúvida de que o aumento do risco percebido pelo investidor encarece o custo de capital que vai demandar de largado um preço teto maior porque o cara vai exigir um retorno maior porque está assumindo mais risco que o contrato encurtou. Aí eu falo assim, então é horrível para o consumidor. Não dá para dizer de largada porque o consumidor está devolvendo para o gerador o custo, o risco da tecnologia que ao contratar por 30 anos o consumidor afundou esse custo. Então, é uma decisão muito difícil que acho que a agência ou o poder concedente tem que conduzir que é o balanceamento de quem precifica o risco de uma forma melhor ou menor e quem administra esse risco melhor porque com certeza acho que uma das coisas mais difíceis disso é você verificar como você consegue botar essa pista. Quando a gente olha aquela curva daquela pilha de contratos de CCR são decisões que já foram tomadas. Se por um lado as decisões com aquele nível de previsibilidade possibilitam um custo de capital barato por outro lado obriga o consumidor a pagar aquela conta até o final do contrato. Então, são essas coisas da forma como se contratou. É uma decisão que basicamente ela precisa ter aquilo lá. Aumentar de um lado não significa que piora para todo mundo. Acho que tem sempre a palavra que o Keller usou na apresentação a palavra que é difícil é que é trade-off e a gente nunca sabe antes de jogar os dados se o trade-off foi certo ou se foi errado. Zucarato obrigado pelas suas considerações eu particularmente eu detesto ter que interromper o debate no melhor dele. As colocações de Zucarato foram muito instigantes mas a gente tem uma questão de tempo aqui eu vou pedir só para passar a palavra aqui para o doutor Menel da Biap para fazer a introdução aqui da falar hoje vai ficar direto para o Marcelo mesmo Obrigado Marcelo você com a palavra Obrigado Cristiano Obrigado Cristiano Júlio pela iniciativa pela oportunidade de chamar a gente para essa discussão é um assunto ele já acontecia há alguns anos no mercado de uma forma bastante tímida agora tomou força e a verdade é que eu acho que todo mundo aqui deve compartilhar da minha observação de que ninguém tem exatamente completa certeza para onde a gente poderia ir com essa ideia de separação de lastro e energia e eu entendo também que esse é o espírito mesmo de vocês de chamar a gente para fazer uma espécie de um brainstorm vamos ver quais são os pontos de dúvida os pontos de risco e vamos eventualmente sair daqui com um questionário e para a gente fazer o trabalho de casa discutir internamente cada associação e cada empresa para a gente em um próximo momento voltar aqui eventualmente com novas respostas ou novas perguntas e é nesse espírito que eu faço a apresentação da Biap de antemão eu já peço desculpas a vocês porque temos várias perguntas temos várias dúvidas e provavelmente eu vou falar alguma coisinha ou outra com uma certa relutância ou uma certa preocupação em relação à veracidade disso bom o nosso ponto de vista que eu acho que foi corroborado pelas demais associações é que a gente tem hoje um problema já existe hoje um problema de financiamento da expansão em especial está associado ao ambiente livre esse problema de financiamento ele não é só do financiador o investidor ele vê riscos no mercado livre obviamente esses riscos eles já tem que ser endereçados hoje eu entendo que esse risco não é uma coisa que vai aparecer o problema do financiamento não é uma coisa que vai aparecer quando a gente separar energia e lastro mas ele já é existente só que ele se torna muito mais importante ou muito mais abrangente ele vai passar a abranger 100% do mercado e quando a gente pensa em financiamento investimentos riscos associados a isso e qual é o custo de capital e qual é os juros que o BNDES cobraria pela operação a gente se depara com o que as outras associações falaram que é a questão da formação de preços talvez a gente esteja falando aqui de credibilidade de preços de curto prazo e sinais de preço que vão do curto ao médio prazo como a PIN se manifestou e quando a gente fala de formação de preço a gente não está falando só do PLD a formação de preço ela engloba também a ordem de mérito a geração efetiva aqui no Brasil a gente tem uma situação estranha que isso nem sempre se verifica mas quando se fala de formação de preço está ali preço e quantidade isso é a mesma coisa em essência eles sempre vêm juntos bom então as incertezas verificadas quando alguém vai investir e que vai precificar e até quando o BNDES decide qual é o juros ou qual é a modalidade de financiamento tem a ver com a formação de preço talvez não seja o único problema percebido pelo BNDES o outro ponto que eu vejo que foi bastante levantado aqui discutido a questão dos atributos tem atributos que hoje em dia a gente já tem problemas de atributos já foi discutido também a questão de incluir no ICB ou de alguma outra forma outros fatores como flexibilidade tem aquela velha história de quando o INS pedia para ter uma usina terra elétrica no sul o EPE entregava uma eólica no nordeste então tem questões realmente que já deveriam ter sido tratadas e que possivelmente agora a gente tem que endereçar de uma forma mais de frente e eu vejo também que existe uma preocupação muito grande na coexistência entre o novo e o antigo como é que contratos atuais conviveriam com contratos com energia e laço separado ou contratos de energia mais contratos de laço talvez numa ideia de uma transição como o Carreiro apresentou mas eu já fiz um grande resumo mas eu vou seguir a apresentação a partir de agora na nossa percepção a gente vive num ambiente que a expansão é determinada a adequação de suprimento de longo prazo é determinada como associação de laço de energia aquela história de que o consumidor tem que estar contratado se não paga penalidade bom existe essa suposta dificuldade em relação ao financiamento que na verdade ela talvez esteja mais associada aos riscos da formação de preço mas talvez também pelo BNDES não ser uma instituição ágil a ponto de buscar soluções novas talvez ela precise de um questionamento mais firme que a Bracel inclusive já fez e aparentemente alguma coisa interessante vai sair dali mas a título de um projeto piloto por enquanto bom quando a gente separa o laço de energia o nosso entendimento é que a gente tem contratos separados pode ser o mesmo contrato pode continuar sendo o mesmo contrato mas a princípio a gente possibilita existirem esses contratos separados isso traz algumas características interessantes para o mercado como a gente já falou comercialização de energia traz incertezas se a gente consegue recuperar 15% do custo na forma de lastro 85% do custo está em algum lugar que vai ter que ser descoberto depois a parcela de lastro ela vira um encargo no final das contas alguém tem que pagar essa conta é um encargo pago pelos consumidores a gente sempre a gente é um pedaço consumidor um pedaço gerador então a gente tem sempre preocupação com esse lado dos encargos e a gente entende que o pagamento dos encargos deve ser de alguma forma deve trazer de alguma forma uma sinalização econômica e a gente entende que o pagamento pelos encargos deve ser feito na medida que o consumidor usa o serviço que ele está pagando via encargo bom o sinal da expansão se reduz porque a gente não está mais contratando 30 anos mas o mercado livre passa a contribuir para a expansão de uma forma mais ativa eu resolvi desenhar a nossa apresentação de uma forma um pouco diferente vamos olhar alguns problemas que a gente vê na associação do laço energia nosso paradigma atual embora a gente entenda que são dois produtos distintos de verdade são dois produtos distintos eles estão entretanto no mesmo contrato mas eles continuam sendo dois produtos distintos isso tem trazido problemas para a gente e eu vou exemplificar tem vários problemas e para falar a verdade a gente se depara com isso a cada 3, 6 meses com um problema novo mas tem dois problemas aqui que são bastante interessantes que é a questão das garantias financeiras como todo mundo sabe as garantias financeiras elas caso não sejam aportadas pelo agente vendedor o contrato é suspenso na verdade a gente está usando o nome agora de não efetivação do contrato e com isso não só a entrega de energia suspensa mas também a entrega de lastro ora as garantias financeiras elas servem para suportar a posição dos agentes no MCP a princípio não tem muita coisa a ver com a com a penalidade exatamente mas a penalidade recai sobre o comprador quando o contrato é suspenso por não aporte pelo lado do comprador isso vem na nossa percepção de uma confusão entre o que é a parte energia do contrato e o que é a parte laço do contrato a gente se deu conta eu acho que a gente começou a discutir internamente na BIAP a separação de laço e energia ao final de 2012 que foi a audiência pública da suspensão dos contratos por não aporte de garantias financeiras acho que esse foi o início que a gente começou a perceber essa confusão toda o outro ponto é na questão da alocação de geração própria que é um atributo da autoprodução que tem a ver com a isenção de encargos a comparação de energia gerada e lastro dá uma falsa percepção de que os autoprodutores tem menos energia isso aconteceu por um curto período de tempo foi meio que provisório foi revertido mas parte dessa confusão olhando retrospectivamente naturalmente foi por conta da mistura dos dois conceitos estão no mesmo contrato são a mesma coisa não continuam não sendo a mesma coisa embora estejam no mesmo contrato outra questão é produtos financeiros produtos financeiros eles não você tem que escolher o que o produto financeiro vai te proteger qual é o tema do produto financeiro se você faz um produto financeiro para se proteger contra o PLD ele não te dá proteção contra a lastro contra a penalidade você não vai pegar o contrato com o banco registrar na CCE isso não vai funcionar você embora consiga do banco o dinheiro para pagar sua conta no MCP você não tem como se proteger em relação a penalidade por insuficiência de lastro com a separação de laço de energia em dois contratos perfeitamente isolados ou uma separação muito forte dos conceitos a gente consegue trazer mais produtos financeiros para o nosso mercado que é benéfico tem outras situações como alguns anos a gente viu que o GSF estava muito baixo os geradores hidrelétricos seguraram suas contratações suas vendas de energia por um problema de energia puramente de energia mas isso tirou lastro do mercado porque o contrato traz as duas coisas então embora a gente tivesse um lastro sobrando no mercado ninguém conseguia encontrar lastro bom a gente já falou do BNDES não vou falar mais disso e por fim quando você compra uma você vende energia por 30 anos isso tem uma cara de serviço o gerador não integralmente não dá para ser tão firme mas ele tem uma cara mais de operador da usina do que operador do mercado que quando a gente separa as duas coisas a gente dá mais cara de commodity a energia na verdade a gente separa o que é commodity e o que é lastro talvez seja isso que a gente está falando aqui bom pontos fracos que a gente verifica na separação de energia e lastro é que as preocupações com project finance continuam elas se tornam mais preocupantes inclusive existe uma maior sensibilidade e credibilidade da formação de preço aqui eu digo PLD e geração tem uma outra dúvida nossa que é caso o EPE decida contratar o dobro de lastro que efetivamente será necessário para o mercado para os geradores recuperarem os 85% que não conseguiram vender em lastro eles vão precisar do dobro do preço da energia bom não estou dizendo que a EPE vai comprar o dobro de lastro que precisa mas isso significa que a EPE tem uma responsabilidade muito grande em fazer o desenho dos leilões fazer o desenho do planejamento da expansão claro eu acredito que ela é capaz de fazer isso mas há esse risco bom eu acho que também não está associado com a separação de energia e lastro é um problema que a gente já discutiu antes que é os atributos que não são valorizados nos leilões talvez a gente esteja discutindo ele agora nesse momento da separação de lastro e energia talvez por ser um momento propício para isso ou por alguma outra razão mas a gente está vendo que está todo mundo indo atrás dessa questão dos atributos então vamos falar um pouquinho de atributo aqui que tem a ver no final das contas com a sinalização econômica o que a gente quer o que a gente precisa até gostaria que o Carato depois comentasse a gente tem a questão da energia e em tese se a gente resolver o problema da energia a gente resolve o problema da ponta também na verdade a gente vê que a ponta ela existe ela é atendida mas ela é cara existem outras formas de resolver essa questão eventualmente preços horários já dão tratamento adequado talvez preços horários não seja insuficiente e tenha que ter um laço dois de potência não sei tem flexibilidade tem um monte de atributos interessantes eu gostaria de trazer aqui nessa discussão a questão da sinalização econômica ela tem que valer para os dois lados se ela vai gerar um encargo e o gerador ele está tendo esse incentivo de colocar de colocar uma usina flexível e que atenda outros atributos físicos ou quaisquer que sejam o consumidor na hora de pagar o encargo ele tem que ter a sinalização econômica ele efetivamente tem que pagar pelo uso do que ele faz desse serviço desse atributo claro todo o custo tem que ser recuperado de encargo naturalmente a forma de colocar isso entre os consumidores é que tem que ser pensado porque a sinalização econômica tem que valer para todo mundo uma dúvida que a gente tem que surgiu das nossas conversas é as usinas termoelétricas elas costumam ter o CVU acima do PLD médio e imaginem usinas termoelétricas que são necessárias são interessantes para o sistema mas que tem o CVU de 400 ela roda o New Wave e encontra que vai gerar uma vez a cada 10 anos se ela verificar isso o valor do lastro dela ela vai precisar de um lastro do tamanho da receita fixa atual ou na direção disso vai ficar em algum lugar abaixo disso mas vai vai ficar nessa direção isso é mais uma uma ponderação nossa que não tem talvez impactos outros mais dúvidas nossas a gente consegue garantir uma formação de preços crível isso tinha até a ver com a discussão ontem do discussão que a gente teve ontem e a gente acha que sim eventualmente a gente tenha que seguir por caminhos mais drásticos que pode ser até mudar o modelo mesmo de formação para de oferta mas a gente precisa ter credibilidade alterar limites de PLD pode ser um problema é difícil o cara que tem 85% da sua receita lastreada no mercado livre ver a alteração dos limites de PLD e o banco também não vai gostar nada disso a gente tem que buscar novas modalidades de financiamento isso não sei exatamente como fazer não sei se é um problema da anel exatamente talvez a gente possa contar com o suporte da anel para conversar com os bancos eventualmente até com o nosso ministério ou com outros ministérios de novo é um problema que no meu entendimento já deveria ter sido resolvido por outras razões não é um problema novo a coexistência de contratos antigos e novos também já foi bastante falado não tenho que falar mais mas tem o ponto dos consumidores que já detêm contratos antigos os contratos antigos eles já tem em tese lastro embutido eles teriam esses contratos considerados na hora de calcular o encargo que ele pagaria entendemos que tem que ter alguma consideração em relação a isso mas é um desenho ainda a ser feito a venda de lastro impositiva para os investidores para o investimento é possível a única forma de você tirar uma nova usina do papel é participando de um leilão desses e vendendo lastro ou poderia ser completamente livre você pode tirar uma usina do papel mesmo sem vender lastro não sei se faria sentido mas isso me leva a outro lado que também já foi comentado que é você pode ter um mercado de lastro fora dos leilões centralizados mercado de lastro de novas usinas se alguém quiser tirar uma usina do papel encontrar um consumidor que está disposto a pagar os 27 reais lá que a PSR calculou ele pode fazer isso? há algum prejuízo nessa possibilidade? os autoprodutores os autoprodutores que é a nossa casa eles vendem lastro? as usinas antigas talvez não mas as usinas novas talvez sim vender lastro faz sentido entendemos que faz sentido mas eventualmente teria alguns detalhes a ver aí o regramento da expansão a expansão tem que ser um pouco mais rígida em termos de planejamento ela tem que dar sinalizações para os investidores de uma forma mais crível e a gente tem que evitar sobrecontratar porque sobrecontratar significa que o pessoal que investiu em geração não vai conseguir recuperar a totalidade que é o que a gente vê com a energia de reserva a energia de reserva ela atrapalha a geração das hidrelétricas por exemplo pode atrapalhar de todo mundo na verdade mas as hidrelétricas elas tem uma perspectiva que é distorcida quando a gente coloca mais lastro do que deveria mais energia do que deveria enfim tem essa discussão que tem que ser elevada é uma discussão com cara de pé naturalmente tem uma outra discussão que talvez esteja num prazo muito longínquo que é a questão da renovação das concessões se a gente vendeu um lastro se eu vendi um lastro há 30 anos e amanhã eu vou renovar minha concessão eu tenho que revender o lastro qual é qual é o formato da renovação de concessões é uma pergunta interessante e a convivência de laço novo antigo também que já foi de alguma forma comentada por quase todo mundo bom é isso pessoal obrigado Marcelo tem um repertório de perguntas ali que dá uma excelente agenda de trabalho para os próximos cinco anos pelo menos desafiador a pergunta que eu tenho para você a minha percepção quando a gente volta para 2004 a gente olha o 5.163 a elaboração da 10.848 da lei 10.848 do Eclas 5.163 que são as bases ainda do nosso modelo comercial tínhamos uma visão bastante simplificada do que seria um mercado de energia faz um contato de longo prazo isso que garante financiamento para o empreendedor poucos produtos um produto de disponibilidade a usina vai ser contratada o empreendedor vai ter a sua receita o operador vai ter a sua usina para atender o sistema e a vida que segue todo mundo vai ficar feliz vimos o GCF é um problema despacho de alta penetração de fontes intermitentes não controláveis é um problema no sistema onde a hidrelétrica que é a principal base de geração ela não oferta preço o preço dela é calculado em função de termo elétrico do custo de oportunidade e em determinados momentos por exemplo no nordeste hoje você percebe que flexibilidade é um ativo é uma característica muito importante que deveria de alguma forma ser precificada corretamente precificada e aí a gente percebe que aquele desenho mais simplificado ele não atende essa dinâmica muito mais complexa que a gente tem hoje que muito provavelmente eu diria que com 99% de chance é disso que a gente vive hoje para um cenário mais complexo então a gente tem que repensar e aí eu não posso ter um mercado e aí a minha pergunta é se vocês já pensaram na biata então eu vou ter uma série de mercados eu tenho um mercado que vai eventualmente contratar essa flexibilidade eu vou ter que desenvolver o mercado de serviços nancelares eu vou ter que pensar no mercado de longo prazo seja para lá sobre a energia ou qualquer outro conjunto de requisitos de atributos que a gente entenda interessante a gente vai ter que pensar nesses mercados mercados maduros mas não só com duration de 30 anos eu vou ter que pensar em durações menores também tem que dar liquidez para não aí a preocupação que a Priscila coloca que é importante a questão do se você tem que ter mercados maduros e com liquidez para você reduzir risco para que os investidores se sintam confortáveis de entrar no mercado e os bancos possam financiar olhando é contato de 5 anos mas tem mercado para contar de 5 anos mas qual o desafio é a minha pergunta qual a reflexão se vocês já estiveram refletindo a respeito disso como é que se dá a coordenação desses diversos mercados que venham complementar a coordenação esse é um grande desafio se a gente vai ter mercados autônomos que não se fala cada um olhando determinado conjunto de atributos que o Laís coloca que tem que ser valorado ou se a gente vai ter um mercado primário principal e esses mercados secundários para alguns atributos simplesmente se vindo para complementar uma receita dando um pouquinho de recurso a mais mas sem muita sem afetar demais a receita dos empreendedores Bom, as nossas conversas internas e que elas a gente não conversou profundamente sobre os atributos nesse momento mas a gente já tinha conversas internas acerca dos atributos tá a gente sempre tendeu a defender leilões por fonte e por região claro naturalmente existe um limite para isso isso tem que ser feito bem de uma forma bem correta para que o mercado não perca também sua liquidez né se travar toda a compra de termoelétricas a carvão no sul bom tem que ter algum vaso comunicante para que a gente não perca eficiência mas alguns desses atributos eles podem ser valorizados pelo próprio mercado de curto prazo se a gente tivesse um mercado horário por exemplo a flexibilidade ela teria um valor adicional talvez só isso já incentivasse o estabelecimento de usinas com flexibilidade para atender a intermitência das novas fontes do nosso parque agora eventualmente tem atributos que você tem mesmo definido no momento do leilão como regionais eventualmente algumas fontes fortemente você tem que definir vai ter um leilão para comprar energia de tal lugar com tal tecnologia ou com tal talvez não tal tecnologia mas que provenha tal solução e que haja alguma forma de verificar se ele está disponibilizando de fato aquela solução que ele prometeu vender na hora do leilão agora se isso vai ser tudo incorporado no mesmo lastro ou em lastros separados se é que faz sentido falar isso temos dúvida em relação a isso a gente não sabe se faz sentido juntar vários atributos no mesmo leilão a gente tende a gostar se forem diversos atributos no mesmo leilão a gente também tende a achar que cada um dos atributos tem que ter uma precificação diferente porque o usuário desses atributos não é sempre o mesmo cara e se a gente vai dar essa sinalização econômica na hora de contratar na hora de expandir incentivar a expansão a gente tem que repassar isso com a mesma sinalização econômica que quem vai pagar a conta isso para a gente é ponto pacífico eu acho que eu não respondi exatamente sua pergunta uma parte da resposta é não sabemos exatamente como funcionaria isso essa era a provocação mesmo eu entendo que tem um desafio de coordenação porque em última instância o que a gente quer é uma expansão em que todos esses serviços sejam prestados os agentes tenham seus custos recuperados e a receita e uma remuneração adequada mas eventualmente é difícil você colocar todos esses atributos dentro de um único produto eu lembro isso tem um histórico de mais de 20 anos atrás minha eu estava entrando ainda no serviço público aí me passam a responsabilidade por uma contratação de um equipamento de TI dentro do departamento que eu trabalhava e aí eu só tinha que operacionalizar finalizar esse processo eu não fui responsável pela especificação quem foi o engenheiro responsável pela especificação fez lá fez uma pesquisa mas aí me ligam os proponentes os potenciais participantes o engenheiro fez um trabalho muito bom ele fez uma especificação olhando o que tinha melhor em termos de especificação do que tinha no mercado só que ele juntou tudo e aí o que é que o espaço esse produto que vocês estão querendo não existe no mercado tem muita coisa boa tem o melhor de um determinado equipamento o melhor do outro só que juntando não tem então às vezes eu fico me perguntando em que medida se a gente quer um contrato por exemplo com o contrato por disponibilidade que a gente tem 20 anos só que chega lá quem está contratado por disponibilidade na Nordeste diz olha a disponibilidade que eu contratei aqui no Nordeste não envolvia essa elevada ciclagem que eu estou tendo e essa flexibilidade que me está sendo exigida para atender aqui no tempo real isso aqui tem um curso que eu nunca imaginei ter colocado nesse contrato então é um desafio e se a gente tivesse colocado esse atributo talvez no leilão talvez encarecesse demais a contratação a contratação a contratação para 20 anos não deveria olhar esse tipo de atributo então você deveria eventualmente pensar no mercado para um período menor como você falou para um local específico para contratar e pagar somente quando surgisse aquela demanda então talvez seja assim um ponto que a gente a questão dessa coordenação que a gente tem que pensar e estudar um pouco mais bom Cristiano a gente tem a mesma preocupação que você inclusive eu acho que essa questão dos atributos como eu falei na apresentação ela não é uma questão nova essa preocupação já é antiga talvez a gente tenha uma oportunidade de tratar isso de uma forma diferente agora o que parece óbvio para a gente é que atributos distintos eles ensejam produtos distintos que ensejam preços distintos e no momento da execução do leilão no momento de definir que produtos você vai buscar no leilão o trabalho da EPE a EPE ela tem que ter muita clareza no que ela quer e no valor que ela vê em cada um desses atributos em resumo se ela simplesmente misturar as coisas e contratar do jeito de qualquer jeito colocar tudo no mesmo produto fingir que tudo é o mesmo produto possivelmente a gente vai fazer uma contratação ruim ou pior talvez signifique que a gente não saiba o que a gente precisa exatamente e qual o valor que a gente dá para essa necessidade então a separação desses produtos todos desses atributos e a valoração distinta se isso acontecer no leilão porque alguma parte disso pode acontecer no mercado de futuro se a gente tiver um preço horário por exemplo mas se isso acontecer no leilão é essencial que se tenha a perfeita clareza de qual é o valor de cada um desses atributos e quais são esses atributos isso é essencial se a gente não souber isso é melhor a gente não fazer o leilão na minha percepção porque significa que a gente não sabe o que a gente quer contratar e quanto a gente está disposto a pagar por isso a gente tem que saber de fato o valor de cada um desses atributos para mim são produtos diferentes eu posso falar pela diap são produtos diferentes na nossa concepção que inclusive na hora de pagar o encargo o consumidor deve ser cobrado pelo uso que faz disso se tem um problema em alguma região eventualmente esse encargo tem que ser alocado ao pessoal dessa região a nossa percepção é que a sinalização econômica deve acontecer tem que ser clara e tem que valer para o consumidor também só uma observação o Keller já tinha feito essa observação passou ali rapidamente eu não quis falar nada não mas agora que o Marcelo falou então vamos retomar na apresentação do Luiz Laércio tem uma premissa que é similar a que do estudo da Bracel que o PSR fez para a Bracel que era que a gente deveria encarar o lastro como um bem comum e que por causa disso teríamos lá alelões centralizados com custos identificados e repartidos por todos aí o Keller pincelou lá o será que é isso mesmo será que precisaríamos ter isso de uma maneira mandatória e o Marcelo também ponderou e aquele cara que quiser olha eu não quero esse lastro socializado aí eu chego com o meu a pergunta é é possível fazermos um ambiente que tenha as duas as duas ponderações de eu faço um leilão partindo do pressuposto que todos vão pagar e aí depois a depender do resultado do leilão alguém olha aquele leilão fala assim pensando bem eu não preciso ou não quero ou não vou pagar e como que isso vai ajudar na capacidade de financiar deixa eu posso posso Marcelo o Júlio assim ó é normalmente que questão de escolha tá eu vejo assim ó vamos pegar naquele meu exemplo de que o leiloeiro né o planejador olha cinco anos à frente identifique lá né o nosso lastro aqui seja questão de de cotação de energia ele identifica que daqui a cinco anos ele precisa colocar cinco mil megawatts médios de energia no sistema novo no sistema tá aí eu vejo ele tem duas falas tem uma forma assim ele anuncia que vai ter o leilão é pra cinco anos e contrata esses cinco mil megawatts e esse custo é de todo mundo tá outra forma é que eu tentei falar rapidamente é assim ó ele dá um prazo tá para que se apresente expansões autônomas certificados autônomos de expansão assim ele não sabe que pode um alto produtor já decidiu investir pra daqui a cinco anos vai ter uma nova fonte ou que eventualmente o consumidor já contratou com o gerador uma nova fonte que vai que o planejador não consegue enxergar porque não está indo a operação mas que já comporia já bateria parte dessa necessidade de de cinco mil megawatts médio então ele daria um prazo para que esse certificado fosse apresentado e ele descontaria né descontaria esses consumidores da expansão agora sim mas daí tem um conselho eu vou pedir depois ajuda para o Zucca complementar do ponto de vista conceitual mas ele tem um conceito assim que a gente fala que a base aqui é que a confinabilidade é meio pública é e continua sendo é só questão de ser uma decisão autônoma ou centralizada da expansão ele continua sendo se o cara não trouxer quem não trouxer o laço até aquele momento ali necessariamente vai participar da expansão sim entendi então ele pode até não pagar para aquela que foi identificada no leilão centralizado mas ele tem que dizer de onde saia dele claro é basicamente mas isso é novamente eu estou dizendo que se melhora ou pior são formas diferentes de fazer não mas eu entendi eu não tinha entendido como é porque eu estava pensando no carona né o cara não bota aí vamos fazer vamos fazer aí fez não preciso mais sempre antes do leilão né é inclusive isso pode trazer alguma luz para a gente na questão da coexistência de contratos novos e antigos porque o contrato antigo já tem então se o consumidor estiver respaldado por esse contrato ele sai da da contabilidade e possivelmente a expansão mais atual ela possivelmente vai ser mais viável se você de fato vender o laço eu consigo imaginar isso mas de qualquer forma a questão ali é mandatória ou não é eu consigo vender ou não consigo a gente vai trazer essa liberdade ou a gente vai deixar centralizado só uma só uma palavrinha só eu acho que quando se fala em consumidor buscar o laço por conta própria caminha essa essa esse seria um viés que caminharia no sentido de mais liberdade se a gente entende que liber mais liberdade é um conceito é um valor que de certa forma no médio longo prazo traz melhor alocação de recurso enfim e no fim das contas um preço até mais razoável de energia agora a gente tem uma questão pragmática pela frente a enfrentar dificilmente a gente consegue no Brasil dar saltos quantitativos tão relevantes e tão representativos no modelo comercial então a pergunta que se faz quando você Cristiano colocou o nosso modelo atual descreveu de forma simplificada desde 2004 como ele vem funcionando e a rigor a gente não pode com problemas mas a gente não pode dizer que ele não está funcionando que os leilões foram um insucesso afinal de contas hoje a gente vive num contexto de sobra com problemas mas temos mas não vivemos o caos então assusta um pouquinho você tentar dar saltos muito radicais de uma hora para outra talvez a gente no Brasil tenha que se acostumar com evoluções com aprimoramentos graduais dos modelos então vamos caminhar para um modelo mais liberal vamos qual seria a forma mais prudente de se partir para esse modelo num primeiro momento vamos manter os leilões centralizados com a EPE fazendo trabalho e daqui a pouco a gente vai então a questão é só da gente de uma forma pragmática discutir o gradualismo das mudanças regulatórias no Brasil só para complementar talvez acho que gosto de só um exemplo talvez esquemático que talvez ajude a entender um pouquinho alguns outros conceitos partindo do pressuposto que laço já existe todo mundo sabe que existe laço que ele está aí que é diferente de energia que essa discussão ela é um consenso só que elas estão emboladas no mesmo contrato tenta imaginar dois eixos onde um eixo você decide se você quer fazer esse lastro ser exigido no curto prazo ou exigido de avanço e se ele vai ser cada um contrato seu de forma descentralizada ou se alguém contrata em nome de todo mundo de forma centralizada são quatro combinações possíveis uma delas é existente ele é exigido à vista e cada um corre atrás do seu só tem quatro formas básicas essas duas opções só tem quatro formas de organizar este mecanismo de adequação do suprimento só tem quatro formas de organizar se você pensar sobre essas duas variáveis de desenho ou ele é centralizado ou ele é descentralizado ou exigido à vista ou ele é exigido em avanço o cap que você colocou é o centralizado em avanço aqui no Brasil descentralizado à vista e eventualmente o cara pode fazer eu quero centralizar um pouco mais para melhorar a minha capacidade de indução da expansão que eu tenho mais controle quanto mais controle quanto mais centralizado e mais avanço mais controle tem até você chegar a um modelo de comparador único aí você vai totalmente descentralizado e à vista você vai para a energia on-market que é o outro sem exigência nenhuma então quanto mais controle mais avanço só que menos escolha fica mais custo afundado pode ir para o sistema enfim algumas discussões filosóficas de marketing design mas tendo em vista que existe um bem público que você quer de alguma forma obrigar a contratação você pode obrigar de forma descentralizada ou centralizada em avanço ou à vista dado que você quer obrigar só tem quatro formas de fazer e a gente já faz uma delas hoje usando o exemplo dos quadrantes do Zucarato o que a gente está discutindo aqui talvez seja qual o quadrante que a gente está é o centralizado descentralizado e à vista se a gente possibilitar simplesmente talvez eu estar em uma conversa entre o Luiz Laércio e o Zucarato se a gente bom todo mundo participa do rateio quer dizer tem um lado que é centralizado a não ser que ele tenha feito esse contrato de lastro por fora então nessa parcela ele sai do rateio como consumidor isso significa que a gente tem duas formas coexistindo de incentivo à expansão não me parece que esses dois quadrantes juntos eles não possam coexistir eles podem coexistir inclusive pode ser até benéfico deixar assim essa coexistência até para dar um tratamento adequado para os contratos existentes embora eu acredite que novas usinas não vão tender a vender lastro fora dos leilões realizados pela IPSC em especial no início em algum momento talvez se torne mais interessante ao longo do tempo que esse laço possa até ser vendido de novas usinas por fora mas a minha ideia a minha proposta para vocês é pensar se deixar isso preparado para esse momento já não seria o tratamento dado para os contratos atuais simples assim eu me fiz claro é só por causa de uma correçãozinha que os colegas falaram a rigor tem um quadrante para o mercado livre e tem um quadrante para o mercado regulado regulado é centralizado em avanço se a gente quisesse um pouquinho rigoroso e o livre na verdade olhando 12 meses para trás em média moda é só uma caricatura acadêmica para simplificar um pouquinho mas é dá para a gente viajar é dá para pensar em três dimensões obrigado Leonardo por favor eu vou tentar vou tentar usar meus tempos de professor então vou falar mais alto para todo mundo me ouvir na sala bom a primeira coisa eu acho que quando a gente se preparou para essa reunião eu me lembrei de um mais adoro me lembrei de um ditado que um amigo meu italiano sempre dizia dizia alguém já tinha alguém já tinha todas as respostas e a gente não tinha acesso a essa informação então chegamos então no ditado mal comum meio alegria na verdade nós não percebemos não conseguimos verificar que muitas das nossas angústias e essa esse entendimento que há realmente uma necessidade de evoluir na discussão é compartilhado por todos acho que foi o tom da nossa reunião até agora então o que a gente trouxe aqui foi muito mais para compartilhar justamente essas angústias nós discutimos levantamos pontos que para a gente precisa de solução antes de implementar ou dar o próximo passo e parece que muitas das coisas estão sendo dicas não vamos dar o próximo passo mas vamos dar o próximo passo de solução então vamos lá vamos ver então foi nesse que a gente trouxe essa apresentação com a participação sobre pontos de esclarecimento tudo bem então o que a gente vê é como desafio que vamos mover o primeiro ponto é que a vida preocupa todo investidor todo gerador é porque a questão como é que você vai garantir que você vai ter o seu capital investido remunerado como é que você vai garantir esse tema eu sei que muitas vezes as pessoas não se preocupam especificamente com essa questão ou são secundárias mas cada investimento cada empreendimento ele tem o capital que a gente sabe que no setor elétrico ele é de opa obrigado então tá bom então vamos lá agora ficou mais fácil para vocês e para mim bom então a preocupação de você ter as condições de fazer um investimento de longo prazo de grande capital e você garantir que você tenha a remuneração por esse investimento para isso você precisa financiabilidade quem está disposto a colocar essa quantidade de dinheiro que é necessário para esses projetos é dado o custo desse dinheiro e o risco que você vai enfrentar então acho que essa é uma preocupação que você vai ouvir muito e a gente já ouviu muito aqui porque tem muitos geradores na sala que se preocupam com essa questão próximo passo como é que a gente vai precificar corretamente esse lastro e aí foi uma pergunta que já foi feita aqui e que só para talvez seja um spoiler do resto da apresentação mas eu devo dizer para vocês para não haver decepção nós não temos a resposta mas é uma preocupação que a gente tem e que deve estar em primeiro ponto que a gente traz como precificar de fato esse lastro para que não haja os dois lados o lado que o Júlio colocou antes não mas você vai ser sobre remunerado obviamente como gerador eu vejo o outro lado eu estou vendo na verdade uma perspectiva de ser sobre remunerado de não pagar esse investimento muito bem e aí a questão a questão da receita complementar então a gente falou de lastro acho que é aqui não aparece bom então a gente falou de lastro sobre remuneração desse lastro e como que você vai complementar dado o custo do investimento como é que você vai ter a receita para pagar o restante desse seu empreendimento quer seja você chame de energia quer chame de potência como que você vai pagar a totalidade desse investimento muito bem então o que a gente vê a gente precisa manter essa relação em equilíbrio risco e retorno então o risco obviamente que todo investidor que está aqui que é privado ou mesmo público ele assume o risco ao fazer o seu investimento mas como que você vai garantir o retorno adequado que eu acho que é o que está dentro de todas as perguntas anteriores e ainda tem a questão do risco hidrológico que foi colocado como é que a gente vai compartilhar esse risco hidrológico ou como é que a gente vai lidar com esse risco hidrológico na hora que a gente fizer uma migração para um novo modelo então preocupações ali eram os principais pontos e aqui as preocupações então contratos já firmados a gente já viu aqui que é um problema os contratos ligados como é que você vai lidar com os contratos que já existiram também é um bom ponto a gente vê muita convergência pelo menos nas preocupações então são os temas que a gente deve priorizar realmente na discussão a gente falou também muito aqui sobre a credibilidade na formação de preço que ao nosso ver seria o fundamental para você ter a remuneração do restante do lastro se a gente fizer essa contratação de lastro centralizada você garantiu parte da receita você só consegue garantir o restante que você necessita para o seu investimento se você tiver um ambiente onde o preço ele é crível por quê? porque se não o financiador mesmo ele vai olhar para o mercado e vai dizer olha como é que você espera que eu te empreste esse dinheiro se eu não tenho certeza que esse seu projeto vai à frente ou que você vai ser remunerado para me pagar e aí de novo a gente volta a estacar zero obviamente como representante de uma associação de fontes renováveis a gente se preocupa hoje só para a gente saber em que página a gente está as PCHs 50% da energia delas no mercado está no mercado livre então uma mudança imediata do mercado sem você garantir como você vai manter essa fonte seria a inviabilização não só dos empreendimentos já existentes como também a inviabilização de novos projetos e a gente pelo menos tem ouvido que é uma das premissas do mercado incentivar a expansão de fontes renováveis muito bem então o período de transição a gente já conversou um pouco aqui mas é algo que também que nos preocupa como fazer nesse período de transição de forma adequada é a questão da financiabilidade sobre a tratativa com as instituições de financiamento hoje no mercado a gente encontra o BNDES como sendo a principal fonte de financiamento a gente tem ouvido inclusive de outras fontes dizendo olha com essa variabilidade de preços com esse sistema de incerteza que vocês têm eu não vou financiar nada então a gente vai buscar essas novas fontes a gente vai adequar o modelo de preços para que esses novos investidores sejam atraídos para o mercado ou no mínimo a gente vai adequar as condições para que o BNDES se mantenha como financiador ou adeque as condições de participação dele de novo é avaliação de risco e retorno então sem um contrato de longo prazo vai ser completamente diferente do que a gente tem visto que o BNDES tem se disposto a financiar conversas sobre mudanças nesse paradigma tem afetado bastante a percepção de risco que o financiador tem e certamente com isso a gente vai ter um aumento de custo financeiro que é o que a gente fala aqui embaixo principalmente porque ele vai estar mais exposto a riscos de crédito também no mercado livre a gente falou de comercializador varejista mas o que está por trás de comercializador varejista é justamente isso você vai no pequeno consumidor e esse pequeno consumidor vai te garantir a receita que você espera como é que você vai fazer a administração desse risco outra coisa que a gente ouviu em apresentações anteriores é sobre ter a certeza de você poder desligar alguém que não está te pagando que é muito o que está por trás talvez do insucesso ou ainda da não viabilização do comercializador varejista a gente ouviu até no evento organizado pela ANEL sobre exemplos de outros países em Portugal funciona que é um relógio você chega lá o cara não te pagou você deu o aviso necessário para ele está cortada a energia dele um país mais talvez mais semelhante com a nossa cultura que é a Colômbia ele disse não existe todo o mecanismo lá só que é quase impossível você cortar o consumidor principalmente o consumidor final e ainda disse num tom de brincadeira na apresentação ela disse olha se você ainda não tem algum idoso em casa ou se você não tem alguém com necessidades especiais traga ele rapidamente para casa porque aí sim ainda é mais difícil cortar a carga desse consumidor isso na Colômbia muito diferente do que a gente vê por aqui pois é a capacidade de a gente vê muito como decisão no judiciário de que o consumidor tem sempre razão então é muito difícil você cortar a carga desse seu cliente e outra coisa também um dado importante talvez interessante é que falaram que os Estados Unidos no mercado de livre concorrência por volta de dois terços resolveu ficar no mercado cativo na Colômbia o número que ela deu nessa apresentação foi mais ou menos esse 30% apenas migrou mercado livre o resto ficou no mercado cativo e aí essa é uma outra pergunta que a gente vai trazer mais à frente será que estão todos dispostos a migrar ou mais ainda estão todos interessados em todos esses clientes que nem sempre estão dispostos a migrar porque eles têm um risco de crédito mais elevado então vamos lá vamos em frente então já uma apresentação autocontida porque não só ela traz os problemas como ela traz as perguntas então o espaço para pergunta já está dentro da própria apresentação por quê? porque a gente tem de fato essas dúvidas como garantir a expansão do parque gerador foi o que a gente falou anteriormente hoje a gente tem financiamento com contratos de longo prazo sem esses contratos de longo prazo como que será? o BNDES hoje é a nossa principal fonte qual vai ser no futuro? como é que vão ser dados quais são as condições de garantias para esse empréstimo a sua contrapartida agora é um contrato de curto prazo você não tem certeza do seu cliente que está te atendendo então surge na verdade questões que aumentam o custo do financiamento e qual é o prazo mínimo desse contrato que você vai obter para a parte de energia hoje um contrato de financiamento é de 10, 15 anos você fecha lá com o BNDES se você não tiver a contraparte de um contrato mais longo eu sei que estão discutindo questão de contratos rolantes sem emendar um contrato e outro mas o que a gente tem visto na prática no mercado é oferecimento de financiamento e que se você não tem um contrato de longo prazo na verdade ele vai te pedir a garantia corporativa então surge aí um problema a gente vai ter uma concentração de quem consegue realmente expandir e aí de novo se o custo financeiro aumentou você vai ter um aumento de custo dessa energia e aí a pergunta de novo se a gente está num modelo que se priorizou se buscou a modicidade de tarifária é bom que a gente fique claro para o consumidor inclusive naquelas iniciativas que o Luiz Laércio comentou de esclarecer ao consumidor sobre o risco que ele vai estar enfrentando que existe um risco e muito provável até do custo da energia nesse mercado ser mais alto e até outra pergunta que a gente tem discutido também com o ministério será que essa migração toda que a gente viu até agora ela foi meritosa porque as pessoas de fato estão querendo almejar um mercado muito mais livre ou foi forçosa porque o preço no mercado regulado por conta das mudanças regulatórias que a gente já enfrentou por aí aumentaram esse custo e forçaram as pessoas a buscar preços mais razoáveis no mercado livre então essa é uma pergunta que a gente de fato deve fazer de novo então agora a questão de formação de preço então a gente falou sobre a parte de lastro que seria remunerada talvez num leilão centralizado e aí a dúvida é e a parte do mercado livre como é que você remunerará esse mercado livre para isso uma das uma das avaliações que a gente fez até vendo pessoas de outros países existe uma certeza no preço que você alcança lá fora mesmo na Colômbia até em uma um pós-reunião conversando lá com os representantes disseram nunca foi quebrado um contrato na Colômbia então o cara tem certeza que aquilo que está assinado vai ser pago e isso faz muita diferença na certeza de remuneração e aí a gente chega no nosso modelo que a gente tem uma dúvida muito grande sobre o preço será que você garante um preço adequado para o financiamento seguindo a frente e a operação a gente vai manter centralizada porque outra coisa que se a gente pensar no modelo de preço por oferta se você tem até uma solução que pode vir do preço horário você disser agora é a hora que o preço está melhor para vender a minha geração será que alguém nessa situação em que o preço é definido pela oferta vai querer ouvir do operador dizendo mas agora você não pode gerar você não pode vender essa energia a esse preço porque o melhor do sistema integrado você deve ficar esperando a sua vez se o preço for por bid e for pela capacidade dele gerar ele também vai querer gerir a sua própria água ele vai dizer não minha operação é centralizada porque se eu obedecer eu vou estar perdendo imediatamente dinheiro então a gente tem que pensar que é outra das perguntas que estavam antes aqui infelizmente eu não tenho a resposta mas eu tenho também a preocupação de que se a gente fizer uma abertura declaração de preço por vontade do próprio investidor será que ele vai querer obedecer numa operação centralizada e não vai estar perdendo oportunidade aí de receita e aí vamos imaginar alguns empreendedores que tem usinas em cascata eles conseguem fazer uma operação otimizada daquela cascata e certamente para o seu benefício vai ser a função objetivo maior do que o benefício para o sistema então é de novo nessa mesma direção a gente vai ter que aprimorar o processo de espaço como que vai ser isso e aí a gente entra na questão de preço horário para levantar o que a gente já tinha comentado um pouco sobre as características de cada fonte tem algumas fontes que conseguem mesmo que ainda que seja num espaço diário gerar e atender a necessidade da carga que está ali próximo ou eventualmente moldar a sua geração para atender a ponta onde seria um atributo que poderia ser valorado agora outras fontes não e como é que você vai valorar essa possibilidade quando você coloca o preço horário mais uma vez você vai ter de novo essa ânsia ou esse desejo do gerador dizer não eu quero então se eu consigo operar a minha fonte a minha fonte eu quero gerar no horário que o preço está mais alto então é algo que vai estar inerente nessa discussão muito bem então outra coisa já foi dito aqui critérios técnicos e estáveis para definição do preço teto e pld porque seria um outro caminho ah tá bom a gente não vai ter um mecanismo de preço por oferta que seria de uma liberdade muito maior a gente pode dar um preço um passo menor naquela ideia do Luiz Laércio que são dos carros japoneses todo ano tem uma modificação é bem pequena mas todo ano ele faz uma evolução para quem corre são os tênis de corrida o modelo 21 e o modelo 22 do tênis são quase iguais mas teve uma evolução mas todo ano tem um passo a frente é comprar um novo essa é certamente uma grande motivação eu geralmente compro um modelo anterior que ainda está com um preço melhor mas aí nessa ideia tá bom então a gente ainda vai ter preços definidos né para o modelo nesse risco que você corre no mercado livre será que seria uma solução aproximar o preço piso e o teto para que o risco que você corre no mercado livre seja menor bom essa também é uma das possibilidades e é algo que a gente deve discutir antes de avançar na mudança do modelo bom esse slide aqui está mais carregado mas vamos lá então perguntas já foram dadas anteriormente no mercado com oferta de preço o MRE consegue coexistir de novo quem tem água vai querer liberar a água para alguém que está no condomínio e não usar para obter a sua própria receita bid no mercado de tempo real então como é que vai ser como é que vão ser esses mecanismos de hedge se você se afastar do MRE e aí você teria um caminho seria buscar instituições financeiras para bancar o risco que você tem mas será que elas estão já preparadas para essa mudança do sistema de novo aquela pergunta que a gente fez logo no começo geração ótima sem o ente centralizador será que é possível será que ao você bidar preço você vai estar sujeito a esse despacho centralizado a gente tem como a nosso favor a gente pode olhar de fato para outros países países que já enfrentaram esses problemas antes mas algo que eu vi também numa apresentação sobre um especialista ele era espanhol mas ele tinha experiência também no mercado alemão e ele disse que naquela hora no mercado alemão se soltou uma regra dizendo olha tudo que você tiver de geração pode botar para dentro do mercado que eu vou comprar a um preço definido e aí depois que ele deu esse sinal regulatório que aí talvez o papel da Nel depois de muitos entrarem no mercado alemão a sobre oferta gerou que em momentos em determinados momentos do dia o preço era negativo ou seja eles estavam pagando para alguém sair da geração alguém parar de gerar e o entendimento desse especialista ele disse olha a bem da verdade o sinal regulatório deveria ter sido dado antes para que para que se seguisse uma lógica econômica porque nem sempre o que a gente estava até falando aqui sobre não vamos deixar o mercado decidir nem sempre a decisão do mercado vai ser o de melhor custo global e é por isso que você tem que ter uma adequação tanto do mercado regulado ou de um regulador quanto do mercado e mesmo nesse especialista que era completamente a favor de mercado ele dizia não vamos deixar o mercado agir mas o sinal regulatório tem que ser claro porque hoje o que está acontecendo na Alemanha é que estão se voltando aqueles geradores que colocaram painéis nos seus tetos dizendo que iam receber o que eles gerassem dez anos depois eles diziam olha a gente vai precisar rever esse contrato porque não está dando certo a gente está gerando uma situação que ficou mais caro para todo mundo e aí no seu direito esse gerador está dizendo de volta eu não quero saber eu segui a regra que estava colocada ali quando vocês colocaram a regra eu ouvi a regra fiz as minhas contas fiz meu investimento e agora a consequência é porque não foi tomada a decisão inicialmente mas agora para mim eu tenho meu contrato e tenho meu investimento para ser remunerado então essa é uma preocupação que a gente tem antes da gente fazer todas as mudanças ou deixar o mercado seguir para qualquer lado a gente deve pensar qual que é a solução de fato de menor custo e a gente tem exemplos não só na Alemanha tem Chile Texas Espanha a gente recebeu até de última hora alguns nossos associados dizendo lembra do caso da Espanha que também não funcionou bem bom vamos lá então alteração no modelo de contratação como é que a gente faria nessa contratação que a gente estava discutindo aqui será que a gente vai contratar o atributo então a gente vai ter diversas fontes que vão ser contratadas a gente vai ter o atributo necessário e vai tentar buscar a fonte que te entrega esse atributo e aí cai uma outra pergunta a gente está falando em liberação de mercado de mais ação do mercado mas a gente tem visto aqui uma necessidade cada vez maior de ter um ente regulador ou leiloeiro como algumas pessoas estão falando ou um planejador que vai ter que estar muito mais atento ao sinal que ele vai dar para o mercado do que simplesmente fazer um plano indicativo e dizer se vire para ver o que vai dar porque de fato se você quer valorar aquele atributo ou quer ter aquele atributo no seu sistema você vai ter que fazer um esforço adicional e como fazer isso a gente não tem a resposta mas tem a pergunta compartilhada muito bem então de novo na questão de atributo vamos dizer que você é um gerador intermitente se você der bids em tempo real tudo bem você sabe que o que está gerando naquele momento e as previsões de curto prazo são possíveis mas se você tiver que fazer o seu bids por exemplo com um dia de antecedência o risco já é bem maior e aí a questão primeiro como é que você vai viabilizar esses empreendimentos que são tão intermitentes você pode forçá-los a terem determinadas características você pode forçar não quando você entrar com um empreendimento tão intermitente assim traga a sua bateria mas tudo isso tem que estar na discussão e a gente não tem visto ainda as respostas para tantas perguntas que a gente tem à frente tem falado muito aí sobre um laço de 30 reais que seria essa parcela então vamos dizer um empreendimento de 200 reais para se viabilizar onde estão os outros 170 então o peso desse mercado livre seria muito maior para a viabilização desse mercado e de novo ele só vai se viabilizar com a credibilidade de preços mas a gente já tem essa credibilidade ou esse mercado já é viável e de novo essa desculpa é a visão do gerador uma preocupação de como manter o negócio bom já nos finalmente a questão dos serviços adicionais que foi colocado como serviços ancilares cada fonte que tem uma prerrogativa ou tem uma capacidade adicional como que ele vai vender essa capacidade adicional para compor o mercado quem vai precificar esse valor desse atributo que ele pode entregar vai ser uma tarifa vai ser um leilão por esse atributo então de novo é uma outra questão que tem tirado muito o sono de nós geradores bom de novo incentivo as renováveis certamente porque as mudanças iniciais estão se propondo trazem uma dificuldade de viabilização uma inviabilização no mercado atual e a gente não viu ainda as soluções são necessárias para o modelo bom de novo distribuidor versus comercializador quem vai ser o responsável pela gestão dos ativos que vão estar sendo ou no mercado regulado e quando eles migrarem quem vai ser responsável por atender plenamente esse comercializador o serviço do fio ainda vai ser completamente da distribuidora a migração vai ser obrigatória não sei essa é uma outra pergunta que a gente deve levar tem muita a função que o distribuidor muitas vezes encara hoje é sobre inadimplência e repasse de não só ICMS mas toda a tributação quem vai ser responsável por fazer esse trabalho vai continuar sendo a distribuidora nesse novo modelo muito bem e aí também obviamente essa não é uma preocupação tanto do gerador mas é algo que a gente deve pensar só vai subsistir o mercado do gerador se tiver quem pague para aquela energia quem tiver o consumidor é saudável do outro lado então é uma preocupação que a gente tem também bom já estamos acabando riscos envolvidos então o empreendedor ele vai obter essa receita complementar no mercado livre pensando nas questões como que estão os riscos hoje será que ele vai conseguir manter a relação de risco retorno quem vai cuidar do risco hidrológico se cada um fizer a sua operação individual se os geradores hidrelétricos fizerem cada um gerar da forma que quiserem como se predispuserem quem que vai assumir o risco hidrológico GSF GFOM onde que vai ser alocado esse preço se você não abrir mão da sua geração para que uma térmica gere no seu lugar isso implica todo esse aumento de risco no mercado vai aumentar o custo para o gerador maior risco maior custo ou pelo menos você solicita maior remuneração para esse maior risco que você está tomando então você tem uma possibilidade muito alta de aumento de preço para o consumidor nessas mudanças se a gente não pensar direito como que a gente vai fazer a preocupação com o período de transição já foi levantado várias vezes aqui como é que você vai manter os contratos atuais vai ter uma coexistência entre os contratos do modelo novo o modelo velho você vai conseguir misturar essas coisas os covenants que você tem no seu financiamento se você perder o seu contrato que baliza o seu financiamento como que vai mudar o custo do seu financiamento por aquele contrato não existir mais ali o financiador vai te pedir mais garantia para entrar já há essa conversa com os financiadores outros financiadores que não o BNDES para que eles venham para o mercado e sabendo que existe um mercado diferente por aí muitas perguntas eu agradeço pela reflexão obrigado Leonardo a gente vai fazer só uma inversão de ordem aqui nos nossos trabalhos e passar dado o adiantado da hora para não passarmos a palavra para o Paulo Arbex pela Abra PCH para fazer a apresentação e faríamos a pergunta para os dois envolvendo as duas associações que lidam com os temas de PCH e encerraríamos aqui o nosso dia de hoje Paulo por favor com a palavra Bom, a gente vai dividir a apresentação a professora Leontina vai fazer uma parte como introdução eu queria dizer o seguinte não sei se esse modelo é ideal a gente também tem muitas dúvidas a principal delas é que é muito difícil avaliar esse novo modelo sem ter os números sem as quantificações um laço de 30 reais complica muita coisa um laço de cento e pouco muda completamente a impressão que a gente tem é que a ideia principal do governo em fazer isso daí é colocar um modelo dentro daquela ideia de que empoderando não só o gerador mas os agentes em si e o consumidor acreditando que o conjunto das micro decisões em cada lugar ela tem uma tendência a ser melhor do que uma decisão centralizada para todo mundo e colocada em todos os lugares eu discordo um pouquinho eu acho que a gente vai ter que fazer mudanças vai ter que fazer mudanças bem significativas nos últimos 20 anos nosso setor passou de energia mais barata no mundo para quem está mais caro a gente multiplicou por 8 as emissões de carbono a gente não melhorou necessariamente a confiabilidade do sistema a gente está sempre convivendo aí com o fantasma de apaguinho o apagão vai faltar não vai faltar o modelo de PLD essa história de curso de água ele hoje é muito ele não funciona mais está falido agora com 58% de hidrelétrica MRE PLD curso de água esses modelos todos aí precisam ser revisados de uma forma muito profunda e rápida mas enfim eu vou deixar a professora Leontina fazer a apresentação da parte conceitual e depois eu entro na parte financeira eu vou precisar me ausentar por causa do meu voo e gostaria de deixar uma mensagem também mais quase que filosófica aqui de mercado eu entendo que quando nós éramos praticamente hidráulicos 15 anos atrás nós tínhamos lá 85% de lastro hidráulico no país que chegava a atender até 92 anos atendendo 90 e tanto por cento da carga tudo via hidráulico hoje isso não acontece mais então há uma certa urgência de separar um pouquinho para poder ter uma diferenciação de fontes cada vez as fontes intermitentes estão em maior quantidade em maior em maior quantidade de lugares também criando outras situações diferenciadas e eu acho que a separação ela é necessária justamente para conseguir precificar coisas diferentes quanto mais cedo nós conseguirmos dar um pontapé inicial eu acho que fica mais fácil de não deixar alguns problemas se avolumarem no futuro então essa separação entre essas questões é necessária até por uma questão de que outras fontes diferentes fontes eu diria assim estão cada vez mais representativas na nossa matriz então essa é uma questão fundamental eu sei que o GSF está aí ele é uma questão de lastro basicamente que não conseguiram fazer as hidrelétricas mas também não houve investimento nas hidrelétricas ou seja o GSF é uma conta praticamente que não é pagável ela não tem mais essa questão e se o governo não resolver isso nessa medida provisória isso é um problema gigante até o final do ano o valor é de umas três Itaipu juntas então de alguma forma eu diria que nós precisamos tratar esse assunto eu acho que o lastro ele é fundamental para a gente começar a diferenciar as fontes e começar a perceber aonde mais nós precisamos de alguma forma trazer investimentos e são investimentos de formas diferentes com durabilidade diferente também então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar e gostaria muito de seguir aqui eu lamento até pela professora Leontina que é extremamente didática agradecer a todos os colegas eu também aprendi hoje aqui com quem já falou aqui e meu muito obrigado a todos aqui em especial a Nel por ter feito essa oportunidade obrigada o que eu gostaria de discutir primeiro conceito de lastro conceitualmente o conceito de energia quem paga porque se eu estou no mercado alguém paga e se alguém paga alguém recebe quais são os perigos e quais são as mitigações de implementação desses conceitos vamos ver vamos ver primeiro o conceito de lastro o que a gente entende por lastro o que a palavra lastro significa é uma energia que ela é garantida segura e confiável e é importante que o sistema e o consumidor possam depender desse lastro e do suprimento então quando eu falo isso eu não posso estar falando em potência não posso porque eu posso pegar eu tenho um riachozinho ali na esquina meto uma máquina de 100 mega no riachozinho eu tenho 100 mega eu gero alguma coisa não isso faz lastro não faz então assim a gente tem que entender muito bem o que a gente está vendendo e o que a gente está comprando aqui no mesmo caminho a gente precisa ver quem pode oferecer esse lastro então uma hidro pode oferecer talvez e quando seca nós vimos na audiência da garantia física há dias atrás que as usinas que há 20 anos não geram a garantia física então ela tem potência tem ela tem garantia física tem ela tem lastro na minha opinião não tem então como é que a gente vai quantificar e garantir isso as renováveis tem lastro mais ou menos a gente está vendo o problema que está dando no nordeste então assim será que as eólicas estão realmente aportando lastro no nordeste será que que sobradinho está aportando lastro no nordeste então assim eu posso depender disso isso é um lastro para o sistema isso a gente tem que ver muito direitinho térmicas podem aportar lastro eu acho que quem tem mais que 30 anos aqui vai lembrar do problema dos testes de térmicas da Anel da época do Gerson quer dizer 10 anos então quem tiver mais que 30 está trabalhando desde os 20 não tem então assim a potência gerada a potência ela garante então assim o que é lastro exatamente eu tenho uma dificuldade muito mais funda do que dizer quanto paga como vende eu tenho uma dificuldade grande o que é é mais sério então como é que eu posso garantir ao consumidor que aquele contrato que ele está comprando ele está comprando lastro mesmo essa é a grande pergunta que eu acho que a gente tem aqui segundo conceito é o conceito de energia energia efetivamente gerada claro que todo mundo sabe todo mundo já discutiu acho que ninguém discorda que a geração ela tem um valor diferenciado de acordo com a sua localização elétrica com a sua localização energética isso foi tocado de alguma maneira aqui mas por exemplo eu tenho uma usina lá na cabeceira ela está regularizando todo mundo lá embaixo ela está ela está fazendo com que o pessoal de lá de bar um reservatório por exemplo se ele se esvazia para garantir que o pessoal ajuzante possa gerar ele está prestando serviço ele está perdendo garantia ele está perdendo geração para que os outros possam tê-la no futuro não momentaneamente não é quem gera meu reservatório pode ser que eu fique um ano sem água para o carinha de baixo gerar isso é um serviço fez para o concorrente de graça eu tenho as fontes eu tenho energias sustentáveis a gente fez uma opção por energia sustentável então o tipo de fonte é importante é importante a variabilidade quer dizer a questão da intermitência a questão da constância ao longo do tempo qual é a variabilidade ao longo de 10 anos ela é muito sensível ao ninho menos sensível ao ninho e a modularidade eu tenho energia quando precisa quando a ponta acontece e quando eu falo de ponta eu estou falando de ponta de verdade a gente sabe que a gente ficou sem ponta há dois anos atrás foi há dois anos atrás é porque depois da idade da gente tudo parece que foi ontem sabe então é pois é e o ONS botou lá uma nota que para o engenheiro elétrico ele percebe perfeitamente que faltou ponta naquele momento eu me formei em engenharia elétrica há muitos anos atrás então assim e a ponta é a ponta quando ela ocorre não é a ponta quando a CCE diz que é às 10 da noite não é mais então como é que eu precifico isso tudo aí alguém pode me dizer e eu como fiz um filhão de modelos de precificação dessas coisas vou dizer não é o seguinte você vai lá otimiza mete um custo marginal é fácil de calcular certamente rápido também assim hoje em dia a gente tem computadores tem modelos tem tudo para fazer qualquer coisa dessas é fácil implementar aí vem a questão como é que eu implemento um mercado de energia eu consigo calcular o custo marginal por exemplo do fio eu consigo eu consigo separar um grande consumidor uma siderúrgica que está ali precisa de uma energia constante da comunidade carente que está em volta e que preferiria pagar menos mesmo com risco de ser cortada de vez em quando eles estão no mesmo alimentador como é que eu divido isso aí não é simples eu consigo calcular o custo marginal apenas costas eu consigo separar isso eu não sei como energia limpa como é que eu valoro sustentabilidade todo mundo quer energia sustentável numa crise econômica o consumidor vai dar 10 reais a mais não sei então é intangível é tangível o mercado de serviços tem uma questão aqui que a gente até estava discutindo a gente sabe precificar serviços ancillares também com pé nas costas facílimo o que eu não sei é o seguinte se eu oferecer 2 reais e o cara disser pra mim que só entra por 50 o que eu faço? deixo o sistema cair? serviços energéticos a questão da bacia viabilidade de investimentos que é o que já foi falado eu não vou repisar aí eu garanto que essa conta fecha se eu tiver um portfólio de contratos mais ainda quem tem que garantir? o investidor ou o governo? quem tem que garantir isso? eu não sei também precificação baseada nos modelos matemáticos que calculam coitadinho do PLD vocês desculpem vou falar da porta pra dentro ele anda bem desacreditado eu falo com a vontade de quem fez a primeira versão do New Wave então assim eu vou usar o PLD pra isso eu tenho que fazer um desenho regulatório integrado acho eu eu vou fazer qualquer coisa que não seja integrado e que me dê respostas de novo não é calcular um custo marginal qualquer um sabe calcular isso hoje em dia é fazer um desenho regulatório bem feito aliás eu sou no lugar pra fazer isso bem feito mas não é simples eu tenho um conceito então intuitivo de difícil implementação vamos pensar no lastro agora conceito de lastro ele tem que estar ligado a confiabilidade o lastro é uma garantia garantia total ninguém pode dar inclusive porque eu tenho mudanças climáticas o fato de eu dizer que em qualquer momento do histórico eu gerei não quer dizer que eu gere amanhã 2013 não nos deixa mentir eu tive uma série pior do que qualquer outra então qual é o nível desejado e aí vem a segunda questão todo consumidor tem que desejar o mesmo nível de confiabilidade eu volto a siderúrgica siderúrgica vai querer um nível de confiabilidade muito alto será que um consumidor de baixa renda do interior da Amazônia vai querer também esse nível eu tenho que obrigar o consumidor de baixa renda do interior da Amazônia a ter 5% de risco será? então eu tenho que ter possibilidades na minha opinião de níveis distintos para consumidores distintos e aí sim eu vou ter um mercado de lastro que não precisa nem ter centralizado e nem ter leilões do governo pode ter? pode precisa? possivelmente não cada um tem a luta a distribuidora pode ir a luta para os cativos dela os cativos da distribuidora podem ter necessidades diferentes geradores intermitentes aportam lastro na minha opinião não e a gente tem o exemplo crítico que a gente está sofrendo no Nordeste agora nesse momento aliás uma das frases que eu ouvi aqui já não sei de quem é assim a gente sabe que o PLD médio está abaixo do CVO gente o PLD é o custo marginal se o PLD médio está abaixo do CVO tem alguma coisa muito errada é o custo marginal é o maior custo ele não pode estar em geral uma anomalia talvez mas em geral não e eu estou ali com o PLD muito abaixo do CVO que eu estou usando no Nordeste eu estou usando térmica de 800 com o PLD 100 então eu estou com anomalias aí como é que eu posso falar de lastro para o cara lá do Nordeste que tem que ligar uma térmica de 800 é difícil fazer isso eu posso ter projetos conjuntos por exemplo o pessoal da WPCH até me contou que tem térmicas no Nordeste eu não sabia se eu tivesse água junto com o vento se eu tivesse sol junto com o vento sol junto com a água os três juntos talvez eu pudesse mitigar então talvez o lastro ele não esteja associado a um gerador mas a um conjunto de geradores que por complementaridade no dia no ano no que seja ele me dê um produto mais constante aí ele pode me dar um lastro e finalmente a pergunta que não quer calar e se o lastro falha e a gente tem todo o nosso histórico de GCF aqui para não nos deixar esquecer a possibilidade o que o consumidor comprou comprou lastro não ele deu uma ajuda para disponibilidade comprar lastro ele não comprou porque se ele falhar é porque não existia né então assim eu estou muito preocupada em viabilizar a expansão e viabilizar a garantia como é que eu viabilizo isso não tem problema lições que a gente aprendeu no passado vou nem falar em outros países porque a gente tem uma riqueza aqui tão grande que não precisa falar demais primeira coisa potência instalada não garante estamos cheios de potência instalada que não gera nada garantia física não garante e a gente pode dar um quilhão de exemplos para mostrar isso energias intermitentes não garantem por mais que eu goste das eólicas eu fiz o primeiro relatório que desencadeou no primeiro leilão fora do Proímpio de Eólica eu sou uma entusiasta de Eólica mas precisa de complementação sozinha não vai cálculos matemáticos baseados em modelos com históricos passados não garantem a GFF está aí para nos mostrar isso mais do que isso a gente está no processo de mudanças climáticas como é que eu posso fazer qualquer conta de garantia baseada no passado não tem como fazer isso térmicas não blindam contra a variabilidade climática e de novo a gente está cansado de ter exemplos disso expansão planejada ou contratada nem sempre se realiza então assim a gente acha que não deve ter mercado de lastro não a gente acha que tem mas não é simples assim de pegar uma garantia física ou pegar uma potência e dizer tá vou te pagar porque você está aí senão vou pegar uma é a brincadeira vou pegar uma uma térmica usada de 100 mega meter no riatinho e dizer me paguem pode a gente não pode recair nesses mesmos erros e a gente tem algumas não tem resposta para tudo tem para parte mas nós temos algumas sugestões recomendações de coisas concretas que a gente vê primeiro o lastro não pode ser medido em termos de potência garantia segundo ele não pode repousar sobre modelos matemáticos que já geraram resultados discutíveis e eu não estou nem falando bem ou mal de modelos matemáticos de novo eu fiz alguns deles mas o que a gente diz é assim a gente não pode se basear no passado para pensar o futuro para pensar a garantia futura então a gente tem que pensar diferente talvez um modelo climático talvez alguma coisa mais realista digamos assim a gente sugere que sejam adotados vários níveis de lastro com vários diferentes preços e a questão um consumidor de baixa renda que não precisa garantir que não vai faltar luz uma hora por mês ele possa pagar um lastro mais barato ele possa correr um risco maior do que o industrial que depende daquilo para uma produção para isso sim cada um teria que ir atrás do seu com a coordenação ou com a ajuda ou não de governo e distribuidores mas cada um tinha que estabelecer o nível de lastro que estaria disposto a contratar e a gente acha que embora os intermitentes não sufram lastro compostos podem suprir aproveitando a complementariedade então a gente tinha que aproveitar a vocação e a potencialidade que a gente tem para montar produtos de lastro e finalmente dado que a gente não consegue garantir porque a gente está no processo de mudanças climáticas a gente está enfim em processos sempre evolutivos uma coisa interessante seria a gente ter algum tipo de seguro para cobrir isso que era para o consumidor quando compra achar que está comprando alguma coisa então assim se tiver alguma coisa não antevista por exemplo um seguro seca tem seguro para a agricultura o que não pode ter seguro para a energia e eu posso ter um resseguro ou financiado um seguro financeiro ou um seguro que fosse até um gerador uma térmica gás que se mete lá e diz eu vou vender resseguro para quem está segurando lastro podia ser de todo jeito eu tenho que ter algum tipo de garantia adicional para me garantir o que eu vendi para que o consumidor tenha a tranquilidade de ter realmente comprado uma garantia é isso obrigado bom entrando no quais são um pouquinho nos impactos em outras áreas na realidade legal dessa parte conceitual que a professora Antina colocou a gente precisa a gente fala muito em realismo tarifário mas não é só o realismo tarifário que a gente precisa restabelecer a gente precisa restabelecer o realismo energético o realismo aritmético a gente precisa parar de tentar soluções mágicas todos nós aqui tentamos no passado e deu no que deu esse modelo não é só esse modelo não nem esse modelo e o ajuste do nosso modelatório só vai funcionar se a gente acho que pré-condição para que isso aqui funcione é muita liberdade que realmente haja liberdade para que o empresário o agente o gerador usa a sua criatividade combine coisas diferentes e consiga soluções melhores do que as atuais outra coisa fundamental a gente precisa aprimorar o ACL esse modelo para funcionar direito ele vai depender demais do ACL e o ACL do jeito que ele está ele ainda é muito rudimentar é um mercado que você não tem nem se publica de hora em hora ou de dia em dia o preço médio tela do que está sendo negociado no mercado livre tem que evoluir para um mercado de bolsa cotação online real time preço em tela bolsa assumindo o risco das duas contrapartes vendedor e comprador gerenciando as garantias gerenciando as chamadas de margem liquidando os contratos daqueles que ficarem na de implanta não tem jeito se a gente não evoluir para isso daqui a única forma de a gente deixar os bancos um pouco menos ressabiados com financiamento com o setor é tendo um mercado realmente livre artificialismo do tipo PLD oscilando de mínimo de 33 33 não cobre nem custo administrativo não é que não cobre OIM isso não cobre o custo de água nós precisamos uma coisa que eu acho que precisa ser pensada é um preço mínimo nesse negócio aqui precisa ter um você quer financiamento banco nenhum vai financiar eu trabalhei 20 anos da minha vida em banco eu tocava fui diretor de project finance para a América Latina de alguns bancos eu vivia no dia a dia com o comitê de crédito eu preparava os propósitos e apresentava o comitê de crédito pensa assim vou dar um crédito para esse cara maravilha qual o patrimônio da empresa quanto que ela gera de caixa sem este projeto é suficiente para pagar a prestação do financiamento com uma cobertura de 1.3 1.4 é tá bom vamos fazer ah não é então vamos ver é project finance então vamos pegar o projeto quanto é que você tem de receita garantida assegurada o comitê de crédito não vai querer saber de entender essa complexidade nem a complexidade do PLD atual não quer saber quer saber se no contrato assegura uma receita mínima necessária para ele pagar a prestação com o 1.3 o resto é sonhar o financiamento externo não vai resolver isso aí vai agravar o dinheiro externo barato é aquele vinculado a importação de equipamento porque aí tem o subsídio das agências de criatransportação dos Exims dos Exim Banks da vida isso aí implica em a gente destruir a nossa indústria nacional e só comprar equipamento importado ou que tenha interesses de empresas estrangeiras envolvidas nós não queremos isso então esquece dinheiro internacional essa ideia de indexar tarifa em dólar para poder acessar esse mercado ela é péssima além de ter todos esses problemas de indústria etc ela tem também a desvantagem de repassar para o consumidor o risco cambial que não é pequeno e é mais caro vai ser um dinheiro mais caro pode ter certeza o gringo vai colocar sempre ali um prêmio de risco cambial e ele vai colocar também um prêmio do risco de remessa o risco de o Brasil via inadimplir via não ter dólares suficientes para mandar lá para fora então a coisa da financiabilidade eu acho que ela é muito mais séria do que isso agora se os bancos enxergarem um mercado que pelo menos durante uma fase de transição tenha um preço mínimo que seja que tenha liquidez que tenha granularidade alta que sirva tanto que o pequeno consumidor isso é do interesse o comprador do vendedor o pequeno consumidor também é do interesse dele que tem um mercado eficiente se os bancos começarem a ver isso que tem o mercado de bolsa que ele está correndo risco bolsa que o mercado tem liquidez que o preço é formado de uma forma transparente realmente em cima de força de venda de mercado ele vai observar um pouquinho na fase de transição o preço mínimo tal não sei o que como é que se comporta o preço normalmente quantas vezes ele bate o preço mínimo aí vai começar a funcionar mas vai ter uma fase de transição não adianta sonhar que implementa isso daqui e os bancos não vão não estão financiando hoje essa coisa do PLD é uma coisa muito séria ela tem todas as desvantagens ter um PLD que oscila de 33 para 583 eu sei que é uma coisa que a Nel não gosta Cristiano mas é um assunto que a gente precisa discutir sim porque isso só está prejudicando o consumidor inclusive a hora que o cara vê 33 583 conclusão é mercado de altíssimo risco faroeste não vou financiar e ele faz a conta paga com 33 não paga não vou financiar então a gente está no final das contas aumentando o custo financeiro aumentando o risco e isso aí está sendo repassado para o consumidor e eu acho que o benefício não vem o benefício é teórico quantas vezes acho que dá para contar nos dedos as vezes que o PLD de verdade as semanas que o PLD chegou a 33 então a gente a gente está a gente está talvez porque não é popular porque a mídia ia bater muito se subisse muito o PLD a gente não toma essa decisão mas no final das contas se a gente fizer essa conta a gente só está prejudicando o setor ao não fazer isso porque a gente está aumentando o custo financeiro a gente está aumentando o risco e a gente não está tendo o benefício de ter aquela energia barata de 33 reais não está bom enfim eram esses os meus pontos fico à disposição obrigado Paulo obrigado Leontina pela pela exposição excelente exposição excelentes exposições eu vou fazer começar com uma pergunta na fala pegando um pouco esse gancho aqui do PLD falar um pouco do PLD máximo foi uma discussão grande em 2014 2014 uma discussão muito intensa o que a gente percebeu a gente poderia ter um PLD aparentemente não faz sentido a gente estar como a Leontina bem colocou você está despachando um custo variável tão mais alto do que o PLD qual o sentido desse PLD máximo tão na casa dos 15 reais você despacha com alguma frequência recurso acima desse valor e parece não fazer sentido o que pareceria fazer sentido é um PLD máximo mais próximo do custo da última térmica disponível no DEC ou eventualmente até algo próximo do custo do déficit mas uma questão que estava colocada aqui para a gente durante esse período de estudo foi diferentemente de mercados predominantemente térmicos onde os spikes os picos de preço uma, duas semanas e voltam à normalidade a gente aqui no Brasil justamente por ter essa predominância hídrica se você entrar num período seco você corre o risco de começar na primeira semana no PLD máximo você passar meses ali até o próximo período até uma regularização e aí isso drenaria provocaria uma transferência brutal de renda entre segmentos que não foi visto como desejável isso é uma questão muito pragmática e aí a minha pergunta Leonardo e Leontina e Paulo é se a gente não teria uma uma forma se vocês já pensaram estudaram ou já viram e está colocado também para os demais participantes uma outra forma de se trabalhar essa questão do PLD máximo que contemple essa especificidade essa questão da hidrologia que não é é uma estação não é questão um problema de uma semana de um mês até é um período grande eventualmente é bom você ter uma sinalização do curto prazo mas essa sinalização adequada precisa no curto prazo pode matar no médio e longo prazo como é que você faria essa essa equalização posso começar bom o grande motivo do PLD de eu estar usando uma térmica 800 e o PLD está 100 não é o problema da hidrologia na minha opinião porque se você tem um sistema térmico realmente você deveria ter uma volatilidade muito maior porque a térmica entra e sai o tempo todo se você tem um sistema hidráulico e você olha cinco anos na frente com mais cinco de lambuja que é pra não olhar a parte final ela não impactar na verdade essas transições deveriam ser muito lentas a gente não deveria ter em hipótese nenhuma uma variação brusca do jeito que a gente tem mas por que que tem? tem por vários motivos o primeiro nesse caso agora é que o New Wave por exemplo e o COMP e nenhum desses modelos energéticos eles olham a variabilidade diária então eles não olham que nos momentos em que eu não tenho eólica eu preciso ter alguma complementação térmica como eles não veem isso eles não veem a necessidade do acionamento térmico intradia então assim uma oportunidade muito boa de melhoria seria chegar no intradia que é o que a esperança que eu tenho com a precificação horária aí vai ter que ter um modelo que olhe o horário aí o custo marginal vai para os centos não vai ficar em cem isso é um lado o outro lado da questão do inverno e de não sei o que mais como a gente tem uma olha de novo cinco anos à frente nossos reservatórios não aguentam cinco mas aguentam um ou dois mais ou menos então como o reservatório aguentaria um ano ou dois anos eu não deveria estar sujeita a entrar no inverno e o PLD subir porque eu já sabia que eu ia entrar no inverno eu já tinha que ter guardado térmica isso daí não é o motivo qual que é o motivo? quando chove o modelo de gerações sintéticas para o New Wave que não é a otimização nem nada desses cálculos ele diz assim e choveu ontem vai chover amanhã depois mês que vem dilúvio pelo próximo ano e aí ele levanta as expectativas é que nem cartão de crédito assim eu estou no vermelho olhei para o meu chefe ele riu para mim e eu pensei nossa vou ganhar um aumento saio gastando não é assim e é isso que ele faz ele diz choveu ontem vai chover no próximo ano muito baixo PLD desliga as térmicas foi por isso que ele desligou as térmicas no outubro para racionamento esse problema que na minha opinião é um problema eu fiz até uma para a CCE uma uma série de diagnósticos tem outros motivos mas esse é o mais sério ele não foi endereçado pior o decomp o que vem depois que realmente é um certo preço esse então é completamente é 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 então assim choveu ontem pum preço despenta isso isso tem alguma repercussão a longo prazo não isso tem a ver com o fato de eu ter hidrológico reservatório não isso é simplesmente um modelo de geração de séries que é focado no que aconteceu ontem é um é uma oportunidade de melhoria feroz se melhorasse essas duas coisas a volatilidade do PLD ia desaparecer desaparecer no I mas ia melhorar tanto tanto é Cristiano só vou até precisar sair o Pérez vai continuar aqui representando a Bragel mas sobre a questão do PLD o preço até a nossa visão é que se a gente tem que escolher um ponto para começar que foi uma das perguntas que foi feita eu diria que realmente seria antes de mexer ou outras mudanças a gente deveria aperfeiçoar a questão do preço uma tentativa que a gente tem ouvido algumas discussões mas a gente ainda não fechou é que poderia se tentar diminuir essa boca do PLD máximo e mínimo para tentar dar um pouco mais de certeza para o investidor como o Paulo Arbex falou de quanto seria a remuneração para aquela energia que está no mercado mas isso também é uma outra discussão então só reiterando tantas perguntas que eu deixei ali talvez essa seja uma das respostas acho que a necessidade de começar melhorando esse modelo de preço depois a gente poderia até pensar passar para o financiamento e aí depois passar para essa abertura de mercado acho que seria o terceiro passo obrigado Leonardo só Leonardo para finalizar a gente vai fazer uma série de reuniões parecidas com essa do tema que a gente está tendo agora sobre formação de preço aí certamente voltamos todos para cá mesmas perguntas espero com mais respostas mas a informação de preço é uma coisa mais tranquila hoje foi um monte de apresentação com um monte de perguntas só um comentário aqui Leontino a respeito da tua proposta do laço acho uma visão interessante me lembra um pouco aquela discussão aqui no sistema financeiro o Paulo deve conhecer mais a questão do controle da base monetária que o Bacin faz tem o M1 M2 e aí o que eu entendi da tua proposta é em vez de você ter um número único você teria olha uma garantia física nível 1 essa aqui seria alguma coisa tipo a energia firme olha é o que ela consegue entregar para o sistema com 100% de segurança 100% de certeza bom aí com algum risco aí você já vai para uma garantia física já num outro layer numa outra camada aí bom eventualmente nesse nível 2 aqui se você somar de uma hidrelétrica com uma termoelétrica você pode ter uma garantia física nível 1 também mas aí é olhando para o sistema mas ela individualmente ela só consegue oferecer o nível 1 tipo uma energia firme exato eu não sei em termos computacionais como seria trabalhar e comercialmente como seria trabalhar com diferentes valores não sei se você já aprofundou isso é tranquilo assim computacionalmente é o que eu estou dizendo a gente já tem modelos para isso tudo isso é muito fácil a questão é a gente saber o que não é mole é o desenho de mercado entendi perfeito algum outro questionamento algum comentário eu gostaria de fazer algumas observações aqui sobre eu estou vendo esse processo essa reunião feita aqui hoje muito boa por sinal mas umas constatações primeiro a necessidade de um diagnóstico diagnóstico comum embora aqui sejamos todos praticamente vamos dizer assim geradores mas eu observei diagnósticos um pouco diferentes variando de associação para associação alguns sofreram mais em função do sofrimento de cada um eu acho que cada um foi se aprofundando em função do sofrimento e da capacidade que estão as associações maiores que outras tem mais recursos fazem mais com mais profundidade e observam cada mente evidentemente como é natural cada um absorve mais ou menos a sua ótica anel tem que olhar o conjunto mas aí a importância de se partir para fazer reformas de um diagnóstico esse esse ainda que eu acho que não estava foi colocado quase como um consenso que é o pessoal todo mundo quer o mercado livre eu não sei eu colocando enquanto consumidor eu só iria para um negócio desse se eu fosse empurrado porque eu ia ter que administrar mais uma coisa além do meu negócio além da minha casa então não é que eu queira é que eu estou vendo que alguma coisa do jeito que está hoje está me perturbando e alguém está me oferecendo alguma coisa melhor então eu vou para lá onde é que está o erro isso tem que estar no diagnóstico onde é que está o problema tem que ter que diagnóstico para isso e depois fazer o que vocês estão fazendo vamos levantar mas começar pelo princípio usar o que a gente chama bom um pouco assim um pouco mais de metodologia científica o negócio diagnóstico primeiro pensa depois faz faz o diagnóstico analisa e parte para a ação mudanças radicais eu acho que não convém a ninguém só faz encarecer faz assustar o risco regulatório vai para o espaço as mudanças incrementais tem vantagem isso é coisa já conhecida nós defendemos isso também a ideia dessa reunião foi justamente fazer esse nivelamento e nos ajudar nós participamos de diversos fóruns do ministério a gente está na CEPAMP congresso discutindo a agenda setorial e aí é importante quando vem essas propostas de alteração e às vezes alterações mais impactantes que a gente tenha a percepção de onde é que vai impactar qual é a preocupação dos agentes do segmento de geração tanto do ponto de vista técnico da questão mais técnica da otimização do sistema quanto da questão comercial econômica então essas duas dimensões tem que estar sendo bem trabalhadas bem equacionadas eu diria que esse encontro aqui para mim acedeu as minhas expectativas eu quero agradecer a todos aqui pelo ponto de atendimento ao convite muito importante comentando aqui com o Júlio a gente tem que ter isso mais vezes para temas que são importantes no setor a gente tem que estar ouvindo os senhores e assim eu acho que a audiência pública é importante fundamental mas o debate ele não se resume só no intercâmbio documental dentro de uma audiência pública eu acho que esse espaço para a gente conversar olho no olho poder fazer a ponderação trazer alguns apontamentos que perguntam a gente vai fazer um trabalho para tentar sistematizar a partir dessas apresentações e esse documento a gente não tem dificuldade vamos compartilhar com todos olha essas são perguntas que a gente tem respondido perguntas nossas perguntas dos senhores e aí nas conversas o ministério tem uma consulta pública aberta uma audiência pública uma consulta pública aberta para estar ali revisitando o modelo comercial acho que tem muita zona de interseção com o que a gente discutiu aqui então é uma agenda que nós importa para o ministério para o reconcedente para a ANEL para o segmento de geração para o setor elétrico como um todo então a gente está imbuído agradeço aqui a todos a presença a gente deve fazer uma outra rodada dessa também laço de energia com infelizmente a questão de espaço alguns eu digo para os senhores alguns ficarem estilmados o ciúme existe aí a gente vai trocar olha mas por que eu não vou chamar não é espaço não é questão de preferência a gente gosta de todos aprecia todos muito obrigado um bom final de semana a todos e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto